O que acontece com relação aos estágios? Dentro das coisas que eu já percebi. Então, eu percebo que vocês sabem que a origem do Brasil surgiu inicialmente por um processo de escravidão, em que negros foram responsáveis por conduzir lavouras, tiveram períodos do café, períodos da cana, em que a economia era baseada de os chamados países que a gente conhece como desenvolvidos, eles colonizaram muitos locais onde os primeiros habitantes eram índios, eram outros grupos, eram grupos diferentes. Depois, numa segunda levada, muitos imigrantes seguiram e que tiveram um papel importante no desenvolvimento do que a gente é hoje. A nossa economia tem a influência de vários povos. Imigrantes que, de um certo modo, vieram de países muito frios, que se concentraram em estados que eram frios, como a região sul do Brasil, e que depois passaram por alguns processos de... Os filhos desses imigrantes vieram para outras regiões, envolvendo São Paulo, Centro-Oeste, e subiram com a proposta de procurar outras regiões, terra para poder produzir, falando do primeiro setor que envolve, mais o setor agrícola que nos envolve, que faz parte do nosso cotidiano. E que muitas dessas pessoas se capacitaram, estudaram, e que, às vezes, essa questão dessa origem étnica que a gente fala, ela também... E que essa vivência que você tem, você é de origem polonesa, você é de origem ucraniana, eu convivi com isso, com libaneses, normalmente, isso dá uma favorabilidade até mesmo para as escolhas de treinamentos. Fazer um estágio onde eu já vivia a cultura, vivia a cultura... Eu tive colegas que fizeram mestrados e doutorados no Japão, porque a família era japonesa. Pessoas que viveram em algumas regiões que eram de países, os familiares eram de países do Oriente Médio, e iam para esses locais treinar, se capacitar através de um estágio por uma questão de favorabilidade, entender que ali seria mais fácil, ou então que, entre aspas, se sentiria mais à vontade dentro dessa perspectiva. Mas é claro que esse é o primeiro ponto do processo de escolha de um estágio fora do país, mas, sem dúvida alguma, que os países de língua inglesa, que envolvem a Inglaterra e Estados Unidos, eles, quando a gente for analisar o ranking dos países mais procurados para estágios no exterior, Estados Unidos, Canadá, eu fiz uma agência de... fui analisando uma agência de estágio, e eles falaram que Estados Unidos, Canadá, Malta, alguns países da Europa são os países mais procurados. A Austrália, né? Os países de língua inglesa, eles estão no ranking dos locais onde as pessoas mais fazem estágios, né? E que falam essa língua inglesa. E é claro que, para fazer um estágio em um ambiente, em uma terra estrangeira, você tem muitos desafios, né? Desafios que envolvem dinheiro, desafios que envolvem o medo, né? De você estar num país estranho e falar uma língua diferente da sua, de não dar certo de você se perder, então você fica com uma série de inseguranças. e, então, os três convidados de hoje, né? A Karina, o Pedro e o Otávio, são pessoas que enfrentaram esses dilemas, né? Essas questões e que vão trazer um pouquinho dessas experiências deles para contribuir e fazer com que as pessoas que desejam algum tipo, cavar algum tipo de oportunidade dentro de um país de terra estrangeira ou, então, ter um tipo de treinamento por um período, até mesmo para... aprender melhor a língua ou até mesmo enfrentar esses desafios num país diferente. Mas, antes disso, eu gostaria de falar, né? Que vocês têm os estágios, eles podem ser feitos... Você tem uma primeira categoria que é mais frequente, é o ensino médio ou high school nos Estados Unidos, em diferentes locais. É uma primeira opção que vocês podem utilizar, fazer, né? Realizar o segundo grau. É claro que aqui no Brasil, vocês vão de conviver comigo, que isso está muito associado às pessoas que têm um poder adquisitivo maior para poder custear o estudo dessas pessoas nessas categorias. Depois disso, nós temos, né? Muitos de vocês podem ingressar universidades, faculdades de ensino superior e realizar alguns tipos de treinamentos, né? Capacitações em realizar a universidade, né? Inteira num país no exterior ou uma parte do seu treinamento, que é o caso da Karina, do Pedro, do Otávio, que fizeram uma parte do treinamento dos seus estágios obrigatórios dentro desses países, em outros países estrangeiros. Fora isso, né? Você terminando, ah, eu não consegui, não tive uma oportunidade na graduação para fazer um treinamento num ambiente exterior, mas eu quero muito. É um sonho, né? Às vezes a gente está graduado, a gente conseguir ou não, por uma nota, né? O meu sonho é... Qual a nota que você dá para o teu sonho? O teu sonho é viver num país, fazer um estágio num país estrangeiro? Então, o teu sonho é 10 ou é 1? Quando, às vezes, você tem um sonho que não é tão... que você não consiga traçar metas e objetivos para que você consiga alcançá-lo, às vezes, ele fica meio ofuscado, né? No meio do caminho para atingir essa ação. Então, terminando a graduação, quem não fez, também existem as opções de fazer um mestrado, né? Um mestrado inteiro, não existe mestrado sanduíche, né? Às vezes, existem países muito próximos, um mês, dois meses, que você vai fazer um treinamento, mas é muito de uma cooperação entre pesquisadores próximos na América Latina, isso acontece, e o doutorado que existe, o doutorado inteiro, que vocês podem fazer, que, na verdade, o doutorado a gente chama do Brasil e, fora do Brasil, a gente chama de PHD, né? E aí, vocês podem fazer o doutorado entrar, ingressar num programa de pós-graduação e esse programa de pós-graduação vai ter mestrado e doutorado. Pode fazer o doutorado inteiro nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, na França, ou você pode ingressar num programa de pós-graduação brasileiro e fazer dois anos de disciplinas, entrar, existe um processo de seleção anual, e aí vocês podem fazer um ano de atividades que envolvem o seu projeto, a sua tese de doutorado, né? Dissertação de mestrado e tese de doutorado, um ano vocês podem fazer o que a gente chama de categoria sanduíche. Então, existem 12 meses, seis meses, três meses, em que vocês podem também ficar tendo essa vivência cultural. Se você é um filho de americano, se você é um filho de holandês, se você... Às vezes, você pode ter uma inclinação aí a fazer um treinamento por uma questão de vivência desde a sua infância e um incentivo familiar a fazer um treinamento desse e tentar entrelaçar isso na Alemanha, na Holanda, né? Que são países que falam língua germânica. E aí você pode associar... Então, eu acho isso perfeitamente, esse movimento bastante interessante no que diz respeito a uma proximidade cultural sua e se apropriar disso, ter se sentir honrado por essa sua origem, sua árvore genealógica e você aproveitar isso. E aí o doutorado, você pode fazer aí uma terceira categoria que a gente... O professor Flávio, ele pode até falar sobre isso, ele viveu isso, ficou 12 meses no país de língua estrangeira, talvez o Otávio fale um pouquinho mais sobre isso, né? Que é o pós-doutorado. E você pode em diferentes regiões, então, o pós-doutorado, ele não implica fazer disciplinas, implica em atividades em que um profissional possa estar exercendo pesquisas e possa estar ensinando lá na universidade. E é claro que, à medida que você vai aumentando mestrado, doutorado, pós-doutorado, a exigência da língua, a articulação, a fluência, ela vai caminhando. Mas é claro que isso, às vezes, a gente... A gente que é brasileiro, às vezes, a gente consegue driblar isso de uma maneira mais tranquila no que diz respeito a... Você está vivenciando a cultura. Enfim, cada um vai poder falar... A Karina vai poder falar um pouquinho do que é a perspectiva que ela vê em relação à língua. Então, aqui, para fazer essas atividades, existem diferentes categorias, eu só coloquei, eu vou ver se eu consigo projetar a tela aqui. Compartilhar. Deixa eu ver. Vocês não conseguem. Ah, conseguem. Então, aqui, por exemplo, eu já usei essa central de intercâmbio, é uma agência, existem agências que podem ajudá-los a... esses processos de visto, seguro de viagem, toda papelada que necessita, porque cada país exige, né? Você tem que marcar um encontro com a... no consulado, né? Para você ter autorização para entrar nos Estados Unidos, por exemplo, em alguns países, você tem um trâmite completamente diferente. Então, existem vários tipos de agências. Vocês colocando na internet, vocês vão poder se informar mais a respeito. aqui, ele tem... Então, existem categorias de cursos de idioma em diferentes países. Então, você tem até para jovens, professores, você tem atividades que envolvem... Eu fiz um curso de inglês de um ano em Nova York, que envolvia idioma, um curso de idioma durante a semana, e sábado e domingo a gente viajava. Ia para o Canadá, porque era perto, a gente foi para Washington, um outro final de semana, e aí outro final... terceiro final de semana em New Jersey. Então, são algumas... Visitando museus, então, são muitas atividades que vocês podem... Não é só um curso de inglês em uma sala de aula fechada. Então, existem categorias diferentes de intercâmbio. Existem opções de vocês... É claro que existem alguns investimentos, né? Existem opções em que vocês podem estar trabalhando em diferentes locais do país, e aí você consegue... Você consegue custear essa viagem, a manutenção, né? A permanência, né? Nesse local, através do seu trabalho. Então, existem diferentes categorias que vocês podem se informar melhor sobre os seus desejos, né? O que cabe dentro, né? Da sua programação. Ah, o que eu falei para vocês, o High School, o intercâmbio em diferentes países do mundo, né? O intercâmbio TIM, aqui, para jovens. Aqui, algumas universidades, né? Que recebem... E falam sobre os processos de fazer um curso, né? Um curso superior nessas universidades. Executive Education, né? Um outro tipo de categoria de intercâmbio. Aqui, algumas outras opções de trabalho no exterior. Cursos profissionalizantes que você pode fazer. Eu fiz um curso na Holanda, por exemplo. Era um curso profissionalizante que eu fiquei um mês, né? Mochilão, né? Que envolve só a questão de vivência cultural e turismo, né? Algumas pessoas que optam por essa opção, né? De trabalhar. Então, geralmente, trabalham durante a semana, juntam dinheiro e viajam nos finais de semana. Eu tive um amigo agora que foi para Nova Zelândia. E fazia justamente esse processo. Então, tirou um ano para fazer esse tipo de atividade. E aí, eu não vou me ater muito, né? Então, existem aqui, ó, estágios remunerados, diferentes agências que vocês podem ter informações. Depois eu vou colocar os links aqui no comentário. Aqui, processos, outras agências aqui sobre inscrição, o programa de como fazer estágio remunerado no exterior. Recebe algumas inscrições. A que quer começar a sua carreira no exterior, eu conheço algumas opções. Então, aqui são páginas e locais onde vocês podem ter maiores informações. Vocês são, vocês jovens, sabem muito mais fuçar na internet e achar coisas muito mais do que eu. Enfim, é tudo uma questão de você priorizar. Pô, eu quero isso para mim. Eu acho que isso é um sonho. Eu gostaria de vivenciar, nem que seja, dar de presente para mim em busca disso, né? Eu quero ficar lá, sei lá, seis meses, um ano, enfrentar isso, esse desafio, né? Eu quero aprender a vivenciar a língua, né? Então, são diferentes páginas que eu abri aqui que vocês podem ter maiores informações ou ligar e tirar todas as dúvidas, né? E fuçar, tá? Mas chega de enrolação aqui. Eu vou passar a palavra aqui para a Karina, né? Eu vou chamar aqui a Karina. Aí, Karina. E, Karina? Tá aí, Karina? 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 Karina, tá me ouvindo? Karina? Primeira convidada da noite. Karina? 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 Eu falei com ela agora há pouco. Ela está nos Estados Unidos, né? Então, ela... Fiquei com medo da questão do fuso horário, né? Karina? Vamos para... Acho que eu vou chamar o Pedro, então, né? Pedro? Tá aí, Pedro? Tá me ouvindo? Pedro? Pedro? Não consigo abrir. Tá bom. Eu vou... Ela mandou uma mensagem aqui. Contra o C. Deixa eu ver aqui. Você está me ouvindo, Karina? Você está... Tá, né? Como é que a gente faz, Karina? Nem com microfone? Ela está mandando mensagem dizendo que não consegue abrir o microfone dela. Fone de ouvido, Karina? Eu acho que se você colocar no computador... Eu vou... Vou tentar falar com o... Com o... Pedro? Enquanto você consegue resolver... Ver se resolve essa questão, Karina? Eu aqui... Eu cliquei em você e não... Não é possível ativar o som. É você que tem que ativar aí. Você... No teu computador. Você pode tentar pelo... No celular, Karina, existe um aplicativo chamado Google Meet. E aí você abre o link... Você pode falar ali. Ou pelo computador também. Tá, Karina? Se de repente o computador não der... Dou a opção do celular. Pedro? Tá aí, Pedro? Vamos... Bora lá, Pedro. Mostra... Abre o vídeo aí, Pedro. Aí, Pedrão. Tá me ouvindo? Ixi, o que será que tá acontecendo? Tá mudo, Pedro? Apresentado agora... Seu volume tá baixo, Pedro. Tá me ouvindo? 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 E o vídeo, Pedro? Aí, agora sim. E aí, Pedro? Tô ouvindo. Não tô ouvindo nada, Pedro. Um, dois, três, testando. Alguém tá ouvindo ou não? Alguém do chat? Pode colocar no chat. Tá baixo o volume dele. Tá baixo o volume do microfone. Dá pra ouvir, mas tá baixo. Tá pra ouvir? Tá baixo. E aí, Pedro? Tá conseguindo me ouvir agora? Sim. Agora sim. Pois é. Passei pro... Passei pro celular aqui. Funcionou melhor. Melhor, né? Tá ótimo. E aí, Pedro? Como é que tá aí? E aí, tudo bem? Tudo jóia aqui? Tudo certo. Você tá onde agora? Eu tô em Catalão no momento. Tô passando uns dias a quarentena. Tô passando a quarentena aqui com a minha família. E, Pedro, como é que foi? Você foi... Quando que você foi pros Estados Unidos? Eu cheguei lá exatamente dia 17 de abril de 2018. Voltei dia 24 de dezembro de 2018. Passei oito meses lá. Oito meses. Então, você enfrentou o período de frio? Foi bom? Foi ruim? O que foi? Assim, pra mim foi uma experiência muito marcante e muito difícil também, né? Porque eu não tinha costume, eu nunca tinha passado por uma experiência tão marcante, assim. Porque nós aqui, criados no Goiás, né? A temperatura nossa aqui, normal, sentindo 14 graus, 15 graus, nós estamos morrendo de frio, né? E eu cheguei a trabalhar lá, lavando maquinário pra guardar no barracão quando acabou a safra, a menos 27 graus. Então, assim, foi uma diferença tremenda pra mim isso aí. Mas é engraçado que lá é tudo preparado pra isso, né? Então, a gente passa frio só quando tá do lado de fora, quando você não tá dentro de um barracão, quando você não tá dentro de casa, porque as casas, até os barracões da fazenda, são todos climatizados, né? Maquinário, maquinário que a gente trabalhava lá tinha até aquecimento nos bancos, né? Então, assim, você só usa blusa de frio, só usa roupa de frio quando você tá entrando, saindo da casa pro carro, do carro pra algum lugar que você vai, porque dentro de estabelecimento assim, você não passa frio nenhum. Você é super tranquilo. Você foi... O que que te fez ir pra esse local em específico? Como que foi o processo de escolha aí? Então, foi o seguinte, é... Teve uma entrevista aí no IEF, do TOC, do programa, do The Ohio Program, que é um programa da Faculdade Estadual de Ohio. Eu tenho um uniforme aqui, fazendo um merchan. Ah, massa! O Coisa também foi, não foi, pra Ohio? O Otávio? Não, o Otávio não foi no Ohio, não. Não, né? Não. Aí, teve essa entrevista, aí na faculdade, em Urutai, e eu fiz a entrevista e fui aceito, fui aceito, porque assim, na entrevista, a primeira entrevista que a gente faz é pra avaliar o idioma, né? Mas é pra avaliar o idioma e, assim, se você tem alguma experiência na área ou não. Aí, eu fiz essa entrevista, fui aceito, pelo meu... Eu já sabia falar inglês até bem, fui aceito. Então, eu fui aceito no programa, mas até então eu não sabia a data que eu ia, nem pra onde eu ia. Aí, esse programa da Faculdade de Ohio, ele tem fazendas espalhadas nos Estados Unidos inteiro que são vinculadas a esse programa, ou seja, que aceitam estagiários de diversas nacionalidades. Aí, eu fui pro programa de Ohio, só que eu fui... Eu tava locado numa fazenda em Minnesota. Eu não fiquei... Eu não fiquei em Ohio, entendeu? A gente vai pra Ohio só pra fazer o treinamento lá. E de lá, eles dão uma instrução pra você, assim, de como vão funcionar as coisas. Aí, você faz seguro saúde, compra número de telefone, por exemplo, essas coisas, pra eles já terem o seu contato. E de lá, você vai embora pro local onde você vai trabalhar, pra fazenda que você vai trabalhar. Entendeu? Quantos anos de inglês você estudou antes de ir pra lá? Então, meus pais, eles sempre foram muito preocupados com essa questão, assim, de estudo, de conhecimento e tal. Então, desde criança, eu fiz aula de inglês. Eu fiz nove anos de aula de inglês. Então, eu já falava inglês bem. Mas, falava inglês de escola, né? Nunca tinha precisado falar nem nada. Sentiu diferença lá, não? Ah, sente. Sente muita diferença. Porque, até se você for analisar no português, gramaticalmente, né? A gente não fala o português. O português falado, ele muitas vezes é diferente do escrito. Principalmente situações informais, assim. Você não chega pra cumprimentar uma pessoa, assim, Olá, tudo bem? Como você está? Da forma tão formal como a gente aprende que deve ser, né? Então, em todo idioma funciona desse jeito. Pra você se apresentar lá, você não é da mesma forma que você aprende na escola, com todas as regras gramaticais e tal. O inglês falado, ele muitas vezes é um pouco diferente. O inglês prático, digamos assim, ele é um pouco diferente do inglês que a gente aprende em escolas. Só que, realmente, faz uma diferença tremenda. Tem que ter uma basezinha no inglês, é bom, viu? Faz a diferença. As pessoas que ficaram com você, então, você foi fazer um estágio essencialmente prático. 100% prático numa fazenda. Foi. Ele é um programa pela faculdade, só que ele é um programa de estágio. Você não tem envolvimento com a faculdade, em termos, assim, de matéria, de ir lá na faculdade fazer algum curso, essas coisas, sabe? Ele é um programa exclusivamente de estágio mesmo, estágio prático. E as pessoas que foram na área de quais países eram? Quando nós fizemos o treinamento, tinha gente de vários países. Tinha só eu de brasileiro, mas tinha irlandês, tinha gente de diversos países da Europa, tinha gente da África, tinha gente do México também. Só que aí, na fazenda que eu fiquei locado, ficou só eu e um irlandês, um irlandês de 19 anos de idade, que era o meu companheiro de trabalho, inclusive nós dividíamos casa lá. Isso é muito... Porque, às vezes, nesse período, é uma coisa muito comum entre americanos e europeus saírem cedo de casa, viajarem para o mundo. E isso, para a gente, essa questão de desvincular, sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto. Isso não é uma coisa tão fácil. O brasileiro tem muito medo de sair da zona de conforto, de se desafiar, de tentar uma coisa nova. Só que aí o que acontece? A pessoa que vai atrás, que corre atrás, que tenta fazer algo diferente, que tenta procurar uma coisa melhor, um diferencial, aí ela fica realmente, ela fica uma pessoa... Fica com um preparo muito maior para o mercado, por exemplo. Porque se você for parar para pensar, igual na minha turma, dos meus amigos do IES, que já se formaram. Tem gente de Cristalina trabalhando no Pará. Tem gente de Unaí trabalhando no Mato Grosso. Tem gente de Mineiros no Pará. Então, assim, acontece você arrumar um emprego na cidade sua, de você continuar morando com a sua família? Acontece. Não vou dizer que não acontece. Só que a chance de também você arrumar um emprego num lugar mais distante é maior. Então, se você já tiver se desvinculado, se desmembrado, ter passado por essa experiência de ter morado fora, feito o estágio fora, que seja, já te dá um preparo, já te dá um... Você já está a um nível acima, digamos assim, porque você já está acostumado a se virar, né? Então, assim, de tudo, pelo menos isso aí já é um benefício, né? Você já consegue se virar sozinho de uma forma melhor. É, né? E com quais culturas que você trabalhou lá? A fazenda que eu trabalhava, ela tinha cerca de 3.500 hectares. Aí nós plantávamos soja, trigo, cevada, feijão, batata e grama de campo de golfe. Tinha muita cultura diferente. É mesmo? Grama de campo de golfe deve ser massa, né, cara? E o mais interessante da grama é que ela era plantada para vender a semente. A gente não tirava tapete e deu a meio pedaço, sabe? Que é a primeira coisa que você imagina, né? É, é totalmente diferente. Eu nunca tinha imaginado que eu ia nem ver como é que isso funcionava. Mas você tem que cortar ela, fazer uns pavios, né? Você tem que enlerar a grama quando ela cresce. Aí você passa ela pela colhedeira, por uma colhedeira normal e aí ela penela limpa e você fica só com a semente dela. Você vende a semente para reposição em gramado, em campos de golfe mesmo, sabe? E o que você via dessa vivência da agricultura lá que você acha que é uma experiência positiva deles lá, que você acha que poderia ser incorporada no Brasil? Ou vice-versa, porque a gente também tem muita... Então, lá na região que eu morava, não tinha como fazer duas safras. É impossível por condições climáticas. Então, da mesma forma que lá a vantagem nossa é que a gente consegue fazer mais de uma safra aqui, consegue produzir duas vezes no ano, digamos assim. A vantagem de lá é que depois que neva, você pega o solo quase virgem. Você pega o solo sem praga, você pega o solo sem praga de solo, você pega o solo sem inseto predador, você pega o solo lindo, você não tem que ir e fazer nada, sabe? Então, isso é uma vantagem. Você gasta-se menos com manejo de pragas lá, entendeu? Esse dia eu vi alguém falando sobre área de preservação permanente. Lá não existe, não é isso, nas fazendas lá, né? Não. Não conheço. Mas, assim, nos Estados Unidos é muito complicado você generalizar alguma coisa porque tem muita coisa lá que varia de leis estaduais, né? Ah, tá. Então, por exemplo, na região que eu estava, tinha umas umas reservinhas, digamos assim, que eram as, era chamada de CRP, CRP, que eram umas reservas de conservação ambiental, sabe? Você não tinha que necessariamente manter árvores lá, mas você tinha que manter que seja uma planta rasteira, uma pastagem que fosse da região, que fosse algo nativo de lá, intocado, assim, para manter os insetos que são da região e tal, para não dar um desequilíbrio na cadeia alimentar lá, nem nada. Mas, assim, tinha na região que eu estava lá, tinha, assim, uma reserva. É diferente do que a gente vê aqui, que é uma porcentagem da sua área que tem que ser de mata nativa e tal, mas tem. É um conceito um pouco diferente, mas tem, sim. E alguém me falou que você trabalhou muito com maquinaria lá, teve uma experiência com maquinaria. O que você percebeu disso? Dessa vivência desse treinamento, assim? Então, eu fui para lá, eu sabia a diferença entre trator, pulverizador e colhedeiro. Eu sabia e ver que era diferente, sabe? E tal, essa cor aqui é uma marca, essa cor é outra, eu sabia isso. Basicamente, só isso. Até quando eu descobri que eu fui aceito um programa que eu realmente li, eu pensei, meu Deus, eu tenho que aprender alguma coisa, né? Aí eu fui para a fazenda dos amigos dos meus pais aqui e aprendi, assim, o básico, ligar, andar para frente, para trás, manobrar. O dever de casa, né? É, e eu voltei de lá com experiência, assim, que eu aprendi a operar de tudo, desde um trator para arrastar um pipa, até uma colhedeira, plantadeira. Eu trabalhei muito com preparo de solo lá, fazia muita gradagem e tal. Então, assim, eu te envolvi lá, pelo menos para trabalhar no tipo de estágio que eu fui, você não vai como um estagiário, não é como um estágio aqui no Brasil que você fica acompanhando um agrônomo, você fica acompanhando o proprietário da fazenda, que o cara vai conversando com você, você vai ali, bate um paninho, batida e tal. Não, não é assim tão simples. O que para mim, eu pelo menos até prefiro, assim, você aprende mais, você tem mais confiança para fazer as coisas lá, entendeu? Aqui no Brasil, não. Lá o cara te dá uma máquina na sua mão e pergunta, você sabe operar isso aqui? Você fala, não, me ensina, te coloca no banco do carona ali, te dá uma aula, desce da máquina e te larga trabalhando lá, sabe? Então, assim, eu aprendi muito lá. O maquinário deles é, assim, absolutamente incrível. As fazendas lá, elas investem muito em mais tecnologia de maquinário, em mais máquina, de maquinário mais pesado do que em uso de funcionário, porque na região que eu morava lá, é uma região que, até americano mesmo, é uma mão de obra muito escassa. É difícil você conseguir, até americano, para trabalhar para você lá. Então, assim, o cara, quanto mais máquina ele tiver para suprir a mão de obra humana, ele investe mais nisso, sabe? É melhor para o fazendeiro. Então, a gente tinha, nós trabalhávamos com uma plantadeira de 96 linhas para plantar soja, trigo e cevada. E tinha trator de 700 cavalos de potência na fazenda, de esteira de borracha articulado. Tinha tecnologia, assim, que eu nunca nem vi aqui no Brasil e em feiras, assim, das melhores que tem aqui no país. É, será que é isso mesmo? Dizem que as tecnologias que a gente vê aqui no Brasil, elas foram criadas há 20 anos atrás lá, né? Nesses países desenvolvidos. Você acredita nisso? Cara, eu não acredito diretamente nisso. Eu acho muito é que essas tecnologias chegam no Brasil de forma muito cara, sabe? É, aí fica muito inviável para o produtor aqui. É diferente. Lá, até para você ter crédito, você comprar maquinário, para você investir na sua fazenda é mais fácil do que aqui, entendeu? Por exemplo, a fazenda que nós trabalhávamos era 3.500 hectares, nós éramos 6 funcionários na fazenda. Eram 2 primos que eram sócios, 2 funcionários americanos e os 2 estagiários. Aí a fazenda tinha 6 funcionários, ela tinha 11 caminhonetes e usava tudo na fazenda. Nós tínhamos 6 funcionários, eram 3 colhedeiras, 6 caminhões e era tudo nós que a gente que se virava lá com isso, sabe? Então, maquinário é assim, a primeira coisa que o americano pensa em fazer numa fazenda é investir em maquinário na região que eu estava lá. É muito, a região que eu morei lá tem pouca gente, sabe? A cidade que eu morei tinha 435 habitantes, 435 pessoas, não era 435 mil. Então, assim... Caramba, menos que Urutaí, então? É, menos que Urutaí. A cidade vizinha tinha 141 habitantes. Então, você pega assim... É um condado, né? Parece que é uma forma de dizer condado quando você tem um grupo menor de pessoas, né? É. A cidade que era tipo um polo de compras, assim, e tal, mais arrumadinha, que tinha mais coisas, assim, era mais fácil você conseguir até comprar as coisas, tinha 6 mil habitantes, entendeu? Então, assim, até para você conseguir mão de obra lá é mais difícil. Por isso que também eles investem mais de maquinário. Então, essa questão de calibração, às vezes eu percebo que a gente, dentro do ambiente acadêmico, a gente não consegue dar todo o treinamento técnico possível, né? Uma vez eu estava numa reunião com o pessoal da John Deere, e eles falavam, falaram sobre a história de criação de um curso de especialização, pós-graduação, que os meninos aprendessem a usar as tecnologias, né? Usar o GPS, usar tudo aquilo que o trator oferece de tecnologia. O que você hoje se considera seguro para lidar com essas tecnologias que essas máquinas oferecem e que você vivenciou lá nos Estados Unidos? Eu, totalmente. A gente usava muito o GPS lá, porque a fazenda nossa lá, ela era toda uma piada, já tinha uns dois anos, porque essa fazenda, eles tinham uma parceria com a fábrica que fez essa plantadeira de 96 linhas, ela tinha uma parceria com a fazenda e eles testavam essa plantadeira lá, sabe? Ela era uma fazenda teste. Então, assim, toda a área era uma piada. Eu fazia, eu trabalhava muito com o escarificador lá, eu passava o escarificador e eu sabia toda a área que eu já tinha passado, onde eu já tinha passado uma vez, onde eu tinha passado duas vezes, a região que o trator consumiu mais, onde eu demorei mais para andar, e eu sabia tudo isso aí. Era tudo jogado nos programas, era tudo programado. E nesse período que era frio, qual era a tarefa agrícola que você desenvolvia lá? Nos períodos que tinha neve e tal? Quando fazenda, fazenda é um negócio complicado, porque mesmo que você não tenha nada para fazer, você não consegue ficar parado, né? Então, assim, lá nos Estados Unidos, por exemplo, uma coisa que é curiosa, a gente vê muito em filme, fim de semana, o cara está ali com um cortadorzinho de grama, parando a grama na casa dele, o vizinho está também, e tal, isso não é assim porque eles acham bonito, porque eles acham legal, lá é lei, você tem que manter o gramado da sua casa ou da sua propriedade rural aparado, senão a polícia pode te dar uma multa, o governo te multa. Então, assim, dia que estava nevando, estava nevando pouco, mas não dava para colher, não dava para plantar, aí a gente agasalhava, pegava cortador de grama, ia cortar grama da fazenda, ia varrer barracão, ia dar revisão em caminhão, ia, sei lá, fazer entrega, a gente plantava cevada, né, e fazia entrega numa altearia que fornecia malte até para Budweiser. Então, a gente, dia que não dava para a gente, a gente sempre deixava o silo com cevada lá, para a gente usar em dias que não dava para fazer mais nada, sabe? Tipo, quando estava nevando essas coisas, a gente ia entregar, fazer entrega de cevada, ia organizar a fazenda, ia dar revisão em máquina, esse tipo de coisa. O sistema de agricultura lá seria um, você resumiria com um sistema de agricultura convencional, né? É. Você viu a questão do que a gente vê aqui no Brasil, muito forte, de plantio na palha, assim lá, como você viu isso? Deve ser provocado por causa da história do clima, mas você viu isso lá? Não, não vi. Essa questão de manejo, de microbiota no solo e coisas do tipo assim. Então, o solo lá, ele é um solo, ele é um solo muito escuro, ele é um solo muito fértil, muito argiloso, e eles realmente, eles não plantam na palha e tal, então eles fazem muito, eles fazem muita adubação, eles entram com a adubação pesada, eles usam muito, uma coisa que eu nunca tinha ouvido nem falar aqui no Brasil, que é a amônia anídrida, que é fonte de nitrogênio, então eles têm um implemento que eles passam ele no solo, ele passa de 30 a 40 centímetros dentro do solo, injetando isso no solo e adubando. calcário também. Eles investem muito dinheiro com adubação. Eu vejo muito, uma vez eu estava fazendo uma pesquisa sobre uma molécula que aqui no Brasil não é metalaxil colocar na cova, lá, o Alexandre depois vai ver, em pimentão, eles colocam metalaxil na cova e aqui não colocam. E aí, você vê muitos registros de patógenos, que são resistentes a essa molécula lá, por exemplo, fitófra, que é resistente, mas você, aqui no Brasil, você não vê. A maior parte dos isolados brasileiros são sensíveis porque não usam essa questão de colocar o produto que vem com a cova, enfim. Entendi. Só na parte aérea. Passou por algum perrengue lá? Alguma coisa assim? viz, você deve ter vontade de chorar e querer voltar para o Brasil? Passei, cara, passei. Um dia, um dia eu estava fazendo, eu estava fazendo uma entrega de caminhão e eu comecei a sentir mal, sabe? E o que acontece? Se você recebe por hora, igual eu recebia lá, você quer trabalhar o máximo que você consegue, né? Porque quanto mais você trabalha, mais você ganha. É isso. E aí, tudo lindo, tudo ótimo mesmo. Chegou a hora que seu corpo fisicamente não aguenta mais, né? Você se esgota. aí eu dei a entrada no hospital lá, eu estava trabalhando, estava com o caminhão carregado, comecei a sentir uma dor no peito, fortíssima, dificuldade para respirar e sentir os braços formigando. Era Covid? Não. Aí eu pensei assim, putz, agora o que eu faço? Eu estou infartando aqui, né? Aí peguei, liguei para o meu chefe, falei, ó, dá um socorro aqui que eu estou passando mal e tal, me leva para o hospital que eu acho que eu estou infartando. Estou sentindo dor no peito e tal, expliquei. Ele me levou para o hospital, quando a gente explicou o meu quadro no hospital, o que eu estava sentindo, aí o cara recepcionista puxou um telefone da parede, tocou uma sirene no hospital e falou em inglês, atenção, paciente jovem com suspeita de infarto aqui e tal, não sei o que lá, vem rápido e aí assim, cena de filme. Já chutaram a porta, passaram com a maca, uns oito enfermeiros assim, me jogaram em cima dessa maca, já começaram a cortar roupa e pregar, pregar os adesivos em mim e fazendo exame e aí eu virou de desespero, eu jurava que eu, eu tinha certeza que eu ia morrer, né? Nesse perrengue que eu passei, mas aí depois eu fui ver, fizemos os exames lá e tal e era só, era uma crise, eu estava dando uma crise de ansiedade porque eu estava trabalhando demais, sabe? Aí depois eu maneirei o serviço, parei de trabalhar muito e passou, graças a Deus, mas foi só um susto, mas valeu o aprendizado, né? E é uma coisa engraçada isso, né, João? Porque você, quando você vai para um país estrangeiro, você quer acordar mais cedo, você quer comer em 10, 15 minutos e já voltar a trabalhar e eles... É mostrar serviço, né? Eu não sei o que é, porque você também não tem outra coisa para fazer, né? Então, você fica muito direcionado e focado para aquilo, então, e às vezes, às vezes as pessoas, elas ficam meio que, eles lá, né, não tem essa perspectiva e você fica sem, não entender um pouco como que é essa, como que eles veem isso, né? E você fica sem entender e às vezes você desgasta, como foi o teu caso aí, né? E lá na fazenda que eu trabalhava mesmo, os funcionários americanos, eles não ganhavam por hora, eles tinham salário fixo, mensal, e só nós, os estagiários, que ganhávamos por hora. Então, a gente se interessava a trabalhar mais porque a gente ganhava mais e o tanto que eles trabalhassem não ia fazer diferença no salário deles, sabe? Tá. Glêner, seja bem-vinda, a Glêner acabou de entrar aí, professora de neumatologia. Obrigado. Professora favorita, salve, salve. Obrigada, Milton. Obrigada, meninos. Cheguei meio atrasada, mas está valendo. Não, é isso, Glêner. E, João, o que você falaria, então, para a gente poder fechar, o tempo já está um pouco estourado, adorei conversar com você, João. Às vezes, a gente não sabe o quanto que pedras preciosas estão ao nosso redor, o quanto as pessoas podem nos ensinar. E eu aprendi muito com você, com a sua visão, da sua coragem, com relação a essa experiência de você viver. E a gente, como professor, ver vocês vivenciando essas coisas, encarando todas essas dificuldades. Eu espero que todos os meninos estejam aqui presentes. Tenham alguma coisinha, fique ali uma palhinha atrás da orelha, fiquem motivados a trilhar entre os caminhos, porque, na verdade, é isso que a gente deseja. O que você diria da experiência que você viveu, desses sete meses, oito meses, o que você falaria de recado para quem deseja enfrentar um estágio remunerado, dentro dessas categorias que eu estou falando, fora do Brasil, aqui mesmo, o que você falaria? Olha, eu diria assim, aproveite as oportunidades que você tem, então, se a oportunidade apareceu para você, vá mesmo, vá com medo, vá inseguro, mete a cara e vá, porque eu acho que vale a pena demais, sabe? Assim, é um aprendizado incrível, enriquece muito o currículo da gente, é um crescimento pessoal muito grande também, e conta muito para o currículo nosso, então, você nem, eu até trouxe aqui, como o meu estágio era por uma faculdade, fora da experiência que eu tenho para mim, do que eu aprendi, hoje em dia, eu tenho até um certificado, olha, eu tenho um certificado da faculdade lá de Ohio, no meu nome, que eu fiz esse estágio lá, então, isso para mim, sem contar o ganho pessoal meu, eu tenho um diploma no meu currículo de uma faculdade dos Estados Unidos, para mim, acrescentou demais no meu currículo, sabe? Abriu muitas portas aqui para mim no Brasil, até mesmo antes de eu voltar do estágio, antes de eu terminar a faculdade, me acrescentou demais, então, assim, se tiver oportunidade, vai mesmo, porque compensa demais, compensa demais mesmo. às vezes eu percebo que é, às vezes é saber qual é o trâmite, né, que envolve, às vezes a primeira coisa que as pessoas colocam, ah, eu não tenho dinheiro, eu não posso ir, ou eu não vou, então, às vezes tem, talvez o Alexandre ou outra pessoa possa contribuir mais com esse processo de como que é você conseguir ir para um país, enfrentar, elencar todos os elementos que fazem com que você fique com receio, né, de ir para um país de um país. Às vezes a gente tem um apego, às vezes é uma questão mais muito emocional, né, um apego muito ao meio familiar e de você. Aqui eu estou, eu sou alguém, né, lá, se acontecer alguma coisa igual você, você viu, você ficou mais... Você está literalmente, você está, você está, à mercê, né, você não tem família para você correr, pedir socorro, nem nada, mas, assim, mesmo assim, eu acho que tem muito mais a acrescentar, muito mais a somar do que a diminuir, sabe, eu acho que compensa demais. É uma grande chance de você se tornar um homem, né, dono dos seus dias, né, garantir todas as consequências dos seus atos de você bater no peito e conseguir alcançar. Lembre-me, quando eu fui, eu tinha medo do aeroporto, eu me lembro que eu ficava assim, eu ficava num estado de atenção para descobrir qual era o meu voo, né, eu tocava com medo dele falar o voo e eu me perder e qual era o portão. E aí eu ia e aí eu perguntava para um, para outro, para um, para outro, ficava toda hora assim para confirmar porque você fica num... Para ter certeza, né? Vou entrar num ônibus, vou errar, num avião errado, eu vou parar lá na China, daí eu estou ferrado. Então, tá bom, obrigado pelas suas palavras, eu tenho certeza que muitas pessoas gostaram muito e eu acho que a gente tem que fazer mais, Pedro, mais bom. Ah, beleza, eu que agradeço pelo convite, por ter participado e gostei muito, eu acho que todo mundo deve ter gostado muito também de você, da sua fala e da sua experiência. Você é um cara fora de série, tá? Obrigado. Obrigado. Vamos falar agora então com a Karina, já conseguiu resolver o microfone, Karina? Oi, Milton, sim? Passa! Beleza, seja bem-vinda, Karina. Obrigada. Nós temos então o primeiro, né, o primeiro convidado que foi o Pedro, que já fez o estágio, agora nós temos uma segunda estudante nossa aqui do curso de agronomia, que está ainda fazendo o estágio fora, né, do Brasil, e aí fala pra gente aí como é que você está, tá bem? Tô bem, Milton, então, tô fazendo o estágio aqui na Glades Corp Care, eu comecei esse estágio dia 21 de outubro do ano passado e era pra ser até dia 29 de março, maio desse ano, pra trabalhar somente em Júpiter, na Flórida. Aí eles me ofereceram a extensão, né, no janeiro desse ano, eles me ofereceram a extensão, então eu vou ficar um ano até outubro desse ano, né, e só que eu me mudei, eu morava na Flórida, agora eu tô morando aqui na Georgia, em Bay Bridge. Então, na Flórida, você teve uma visão, então você tá tendo uma dupla perspectiva, né? Isso. O que você viu lá na Flórida? Então, na Flórida, eu trabalhei com sete culturas, mais ou menos, que foram todas em larga escalas, né, alface, eu trabalhei com couve, couve não, é repolho, couve-flor, brócolis, rabanete, milho e feijão, então eu tive a visão de todas essas culturas. E você viu alguma coisa de diferente lá? O clima, me parece que na Flórida é muito parecido com o clima aqui no Brasil, né? É, é bem parecido com o clima do Brasil, é bem quente, porém muito úmido. Você não ficou com medo dos furacões que acontecem lá na Flórida, você? Não, porque eles já têm a rota pra onde a gente ir caso aconteça alguma coisa, a empresa já falou pra gente pra onde a gente vai se acontecer alguma coisa. Então, essencialmente você não teve disciplinas que você fez, nada, né? Você só fez o estágio dentro das fazendas junto com o supervisor, como que é? Então, a princípio, eu fazia o trabalho com o meu supervisor, né, porque eu ainda estava em treinamento, eu ainda estava fazendo provas. Aí, quando eu passei na primeira prova, né, pra primeira cultura que foi alface, eu comecei a trabalhar sozinha, que daí eu ganhei uma caminhonete e comecei a ir sozinha para os campos. Aí, a gente sempre trabalhava também em dupla, dois internos, e quando a gente terminava o serviço, a gente mandava o relatório para o nosso supervisor e ele falava se a gente podia ir embora ou não. era bem prático, era bem prático, bem livre mesmo. E era muito diferente esse cenário de produção dessas sete culturas que você estava pensando lá na flora do Brasil, ou então das... Sim, é totalmente diferente, porque eu nunca tinha trabalhado, imaginado de trabalhar com alface, com rabanete, com essas culturas. Então, são todas em larga escala, a gente todo dia recebia um e-mail mostrando que herbicida ou inseticidas eles estariam passando, vamos supor, na alface. Então, isso aí foi tudo diferente para mim, coisas que eu só, antes no Brasil, era só focada em milho e soja. Aqui eu tenho um leque bem maior, né? Aqui em Bembridge, eu também trabalho com tomate, pimentão, pimenta, milho, feijão, melancia e melão. Então, o leque de culturas abriu para mim bastante. E você vivenciou, assim, encontrou produtores, o que você percebeu, assim, da questão da cultura desse país, desse estado americano, da flora, e de como que é esse agricultor que você se aproximou dele? Como que ele é? Então, lá em Júpiter, a gente não tinha contato nenhum com o produtor. Já aqui em Bembridge, na Georgia, a gente tem contato com o produtor, a gente vê eles nas fazendas, quando eles veem que a gente está em campo, eles param, eles vêm conversar com a gente, eles perguntam se a gente está achando muita praga, muita doença, muita planta daninha. Então, eles geralmente, eles são bem abertos, eles chegam, eles conversam com a gente, que era bem diferente de Júpiter, que a gente já não tinha esse contato. A língua, você acha que foi um desafio para você, como você se sentiu medo? No início, sim, mas depois a gente vai acostumando, acostuma com sotaque, aqui na Georgia, eles têm um sotaque muito forte, mas eu já acostumei, tem quatro meses que eu estou aqui, então eu já acostumei com sotaque. E é sempre diferente, né, quando a gente aprende no Brasil, você aprende, eu aprendi com brasileiros, né, então é diferente quando você chega aqui, você escuta um americano mesmo falando, é diferente, mas aí você já acostume, seu inglês só tende a melhorar. E o frio? Você pegou um pedacinho do frio no início, né, como é que foi para você? Uma latino-americana vendo neve? Então, aqui nessa região não nevou, o frio que a gente teve mais forte foi quatro graus, eu sei que foi um dia atípico, mas não acontece muito aqui, então geralmente a gente está suando o dia inteiro, correndo atrás do ar-condicionado o dia inteiro. É mesmo? É, aqui é bem quente, é quase um Goiás da vida. E o que que você viu aí de técnicas, de coisas, né, de produção que te chamam muita atenção, ou de técnicas de controle de pragas, de doenças, de produção de HFs, que te chamam muita atenção, que você achasse, nossa, isso aqui, se fosse implantar, ou que pudesse ser colocado no Brasil, ou não, o que você acha? Eu achei interessante que eles usavam a pulverização com drones na cultura de Rabanete. Eu nunca vi isso, sabia? Eu nunca vi uma pulverização com drones, só na TV, porque ali é ficção científica. É muito legal, e eles estavam em teste lá, inclusive eles pediram até para a gente não tirar a foto e tal, mas era muito legal ver eles aplicando aquilo, uma coisa totalmente diferente, é um drone gigantesco, isso aí foi uma das coisas que eu mais achei legal, então, como a gente não participa tanto dessa parte do plantio, de fertilização, então a gente está mais voltado mesmo para praga, doenças e plantas daninhas, né? De diferente que eu vi foi o jeito que eles colhem milho aqui, como aqui é milho doce, não é o milho para o consumo animal, outra coisa, eles colhem tudo na mão, é uma máquina que vai passando e eles vão colhendo tudo na mão, eu achei isso uma das coisas mais interessantes que eu vi, que eu nunca tinha visto isso no Brasil. Estou aproveitando que a Glênia está aqui, você viu como que eles cuidam dos nematóides, que nematóide lá é problema para eles? Então, a gente tem nematóide no tomate, eles não falam, eles falaram o produto, mas eu até não lembro, é o produto que aplica, a aplicação deles, que eu não sei, eles nunca me falaram como é que é, e também a gente não sabe a espécie, a gente só sabe que tem, que o nosso supervisor sempre fala, aquela região tem nematóides, mas a gente não sabe como é que eles fazem para combater isso, não. Não tem nematóide de galha, não é? Provavelmente. Pepino, essas coisas. Ô, Milton, ô, Milton, eu tenho uma pergunta para a Karina. Oi, Karina, tudo bom? Oi, tudo bem. Karina, você falou que eles utilizam grande quantidade de mão de obra para a colheita do milho doce. Essa mão de obra vem de onde? É local? É importada igual a sua, por exemplo? Sei que você não estava colhendo, você estava em outra área, vem de onde essa mão de obra? Um abraço para você, obrigado. Karina. Então, essa mão de obra, ela vem toda de países latinos, México, Colômbia, Bolívia, muito difícil você vai ver um americano ali trabalhando, colhendo milho, colhendo uma pimenta. Geralmente, então, é todo de fora, então, a gente, eu treinei muito meu espanhol aqui também, porque tem muita gente que fala espanhol, mas quase nunca é americano, americano é só os chefes mesmo. Então, você vai ver mais ou menos quanto agora? Eu vou voltar dia 21 de outubro, acaba o meu contrato. E você passou algum terreno, alguma situação inusitável que você não estava esperando, ou ficou doente, ou ficou com medo? Essa história com a Covid, como é que está sendo? Então, com relação com a Covid, a empresa está bem rigorosa, ela pede para a gente tomar muito cuidado, a gente ficou de quarentena, a gente não saiu de casa por dois meses, só saiu mesmo quando abaixou os casos aqui, né? E a empresa sempre forneceu álcool em gel para a gente, a gente tem um termômetro, então, com relação a isso, eles estão cuidando bem de toda a equipe. E algum perrengue que eu passei, eu acho que o dia mais chato foi o dia que o pneu da minha caminhonete furou por causa de um garfo. e a gente estava voltando, tinha acabado o serviço, a gente estava voltando embora e eu vi que acendeu o sensor da caminhonete, aí eu falei para a menina que estava trabalhando comigo, eu acho que o nosso pneu furou. Aí eu parei a caminhonete, no que eu parei eu vi um garfo enfincado, eu não acreditei que um garfo tinha furado o pneu da caminhonete. Aí lá vai a gente no meio do nada a trocar esse pneu, mas sorte que parou um americano desconhecido e nos ajudou e a gente conseguiu arrumar esse pneu aí, mas foi o perrengue que eu passei e a gente chegou bem tarde em casa nesse dia. E você deve ter feito com vários amigos, né? As pessoas que estão por aí são de onde? De que país? O que mora aqui comigo tem uma brasileira e um americano. Quando eu morava lá em Júpiter eram quatro brasileiros, tem a polonesa que ainda está lá, dois africanos e tinha um italiano. Então, conheci gente de várias partes. Fiz várias amizades. E você retornando, você terminando o curso de agronomia, você, como que essa experiência te modificou ou está, na verdade te modificou não, está te modificando assim? O que que, o que é a Karina que você foi, hein? A Karina de 21 de 10 de 2019 quando você foi e a Karina de hoje. Você acha que as mudanças que ocorreram com você, quais foram elas? Assim que eu pudesse. Fila Zó. Ah, eu acredito que eu tive grandes mudanças porque a gente aprende mais a lidar com outras pessoas como, por exemplo, que a gente viveu com várias nacionalidades. A gente aprende a dividir mais as coisas. A gente aprende a como chegar em um produtor, né? Eu acho que eu vou voltar com uma mentalidade totalmente diferente para o Brasil por tudo que eu estou conseguindo viver aqui, por tudo que eu estou passando por aqui, por todas as experiências, né? Então, a gente volta com uma bagagem muito grande para o Brasil, tanto a experiência profissional, como a identificação de plantas daninhas, que eu consigo já fazer várias doenças, insetos. então, eu acho que isso é uma bagagem muito grande que eu vou conseguir retornar. Eu acho que é um grande exemplo também. Eu tenho várias coisas que eu coloquei, fiz a propaganda, e tem várias meninas da sua turma que ficavam ali exclusiantes por você, e eu acho que isso é a questão do quanto a influência positiva que, às vezes, algumas ações como a sua, uma coragem, né? Coragem que está desconhecido e que isso está para todos, né? Todos têm, podem ir em busca, né? Desse sonho, né? Aprender com isso, né? Porque é uma chance assim que você abre a sua cabeça de uma maneira que você não consegue dimensionar, né? Assim, vivenciar. É claro que é aquilo que eu falei no início, né? Tanto a parte para fazer um estágio é um fortalecimento de um treinamento prático, se você não pode ir fora ou se você puder aqui, né? Sempre existem ganhos, né? Independente das ações. E tudo envolve um aspecto de coragem, tudo envolve um aspecto de abdicação, tudo envolve você sair da sua zona de conforto e uma coisa de cada vez, né? os problemas serem encarados de uma maneira gradual e forem serem resolvidos de uma maneira gradual também. Eu acho assim, você, eu acho que o Pedro estava aí, você também, deve ter passado por situações em que existe um problema que você usar a linguagem, uma outra linguagem para tentar resolver isso, então você se sente mais, você parece que confia mais em você, você acredita mais em você, sabe, não, eu sou capaz, não, existem, nem todos os problemas eu posso resolver, mas esse problema eu consegui resolver, sabe, um sensamento de orgulho de si próprio. Eu imagino que você, o Pedro, o Otávio, deve passar por experiências como essas, principalmente de se sentir situado no planeta e se sentir importante, né? Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar, você, na Georgia, ainda é sul dos Estados Unidos, né? Isso. E lá, quais eram as culturas que você trabalhou? Assim, eram diferentes? Aqui na Georgia eu trabalho mais com tomate, melancia, pimentas, né, vários tipos de pimenta, milho, feijão e melão. Melão? Isso. Interessante. Isso. Com certeza, muitas dessas coisas, a gente fica imaginando, você falando da história do drone. É justamente isso, sabe? Isso que a gente estava refletindo uma vez numa reunião de professores, dessas coisas, dessas vivências que vocês têm nos estágios da gente aproximar e trazer aqui para a comunidade e para a gente também. A gente também poder incluir essas perspectivas dentro das alvas, a gente poder abrir o leque da cabecinha de vocês para que vocês consigam alçar voos maiores. Existe alguma... Para a gente poder finalizar, existe algum outro recado que você gostaria de dar para lá agora no final? Para os meninos ou para os meninos ou sobre o estágio, sobre coragem, sobre língua, sobre dificuldades. O que você colocaria para isso? Então, eu queria incentivar a todo mundo que sempre veio me perguntar como que eu vim para cá, como que era o meu inglês, para a pessoa não desistir do sonho, correr atrás e tentar que uma hora vem. porque muita gente me perguntou como é que eu tinha vindo, se deu medo, se não. Eu sempre respondi que não, que eu nunca tive medo porque eu sempre quis estar aqui, eu sempre quis fazer esse estágio. Então, eu queria deixar essa mensagem mais de coragem para o pessoal continuar indo atrás dos sonhos. Bacana. Karina, eu gostaria que você soubesse que eu, essa situação, assim, você, o Pedro, que eu falei também, eu sinto muito orgulho de vocês, sabe? Eu, com certeza, a Glenda deve também compartilhar dessa mesma situação. Nós, professores, somos professores aqui do IAT, o IANU, que aí, somos professores, eu sou mais velho, mas tudo bem, jovens, mas a gente tem um certo apego nessa questão do quanto que é, de vocês alçarem voos e terem sucesso nesses diferentes socas. A gente fica muito orgulhoso de ver vocês enfrentando isso e esses desafios e trazendo essa coisa, contribuindo para a gente com muito aprendizado, com muito conhecimento, com muita motivação e, com certeza, as pessoas, muitos aí, vão querer, vão falar, não, isso daí, eu não posso usar, isso não é para mim. Não, não existe isso. Os nossos sonhos, eles são todos para nós e nós podemos alcançá-los a partir do momento que a gente traça uma meta e corre atrás. Então, não é difícil. Muito obrigado pela tua participação. Nada. Obrigada a você. Por estar aqui conosco e espero que logo a gente esteja junto para a gente saber mais. Amém. Fazer um diário, né, de fotos, e depois, uma vez, eu tinha amigos que foram viajar para fora e eles fizeram, eu achei tão interessante isso, a gente, às vezes, brasileiros, a gente celebra muito pouco, eu sou a pessoa errada nesse sentido, mas daí eu me lembro que ele, quando ele voltou da viagem, do estágio, ele fez projeções de todas as fotos e aí ia comentando e a gente tirava sarro e brincava e espero a gente poder fazer isso também. Tá bom? Tá bom. Pra você aí, tá bom? Muito obrigada, Milton, obrigada mesmo. Nada, eu que agradeço. Otávio, agora é você, Otávio. Boa noite, Milton, eu até troquei de blusa, eu vi o Pedro ficar blusa da universidade e você filar pra mim. Não vai ficar por baixo, não. Só o boneco e a moringa é meio grande, aí eu deixei aqui de lado. Mas é igual eu falo, lá tem uma, não é bem uma rivalidade, é assim, no futebol americano existe uma grande rivalidade entre as universidades, sabe? Sim, é como se fosse aqui, explicar aqui em Goiás um Vila Nova e Goiás. Então, entre certos estados que fazem fronteira, existe uma certa rivalidade entre as universidades. Tá. Me perdoe, eu não lembro, Nebraska fica em que parte dos Estados Unidos? Nebraska, Milton, ela fica no centro-oeste mesmo dos Estados Unidos, ela abrange ali o Corn Belt, que é o cinturão do milho, né? Então, Hã? Perto do Texas? Não, o Texas tá bem pra baixo aqui, bem próximo ao México, Nebraska, ela tá perto de Minnesota, Iowa, então ela tá bem mais próxima do Canadá do que em si da parte sul, aqui que a gente chama dos Estados Unidos, né? Que ali seria mais pra Flórida, o Texas, que é próximo ao México mesmo. Então, Nebraska, ela tá bem no meio e é um estado, é até engraçado de falar assim, de Nebraska, porque Nebraska é um estado muito pouco populoso, até engraçado. Se eu falar pra você aqui, Lincoln, que é a capital de Nebraska, tem 300 mil habitantes e a maior cidade de Nebraska é Omaha, que tem, acho que se não me engano, 600 mil habitantes. Pra você ter ideia, no estado de Nebraska inteiro, não tem nem 2 milhões de habitantes. E aqui em Goiânia, por exemplo, a gente tem 1 milhão e 300 mil, se não me engano, sabe? Então, é uma discrepância, é um estado muito pouco populoso, mas é um estado que produz bastante gado de corte lá, então, existe o Nebraska, é engraçado de se ver, porque quando eu cheguei lá, eles falavam que era um dos maiores estados produtores de gado de corte, né? De carne. E aí, assim que eu cheguei, eu fui pra um lugar que era muito planície, eu só via soja, milho e alfafa. Soja, milho e alfafa. Era o que eu via. E pivô, né? Aí eu falava, mas esse cara tá mentindo pra mim, não tem base, não. Eu tô vendo só isso aqui, e eles falam que é gado de corte, e aí eu tive a oportunidade de viajar, sair da área que eu tava, e você vê que a região que eu tava era toda planície, e quando você vai andando mais Nebraska, você vê os morros, que é onde eles criam gado, e essa área de planície costuma produzir a alimentação pra esse gado de corte. Interessante. Você chegou lá quando mesmo? Eu cheguei lá no dia 4 de junho de 2019. Foi uma data marcante pra mim, agora recente fez um ano, eu sinto saudade. Então você pegou um clima bom, né? Peguei, eu cheguei lá no verão, não, cheguei no verão, né, e eu passei por todas as estações do ano lá em si, sabe? Eu cheguei no verão e fui embora pegando o início do inverno, sabe? Assim, não, não cheguei a pegar o inverno, mas eu peguei a neve, começou o frio, sabe? Foram 12 meses de estágio? Não, foram, eu fiquei 6 meses lá. Eu fui no dia 4 de junho e retornei no dia 26 de novembro, se não me engano, 20 e alguma coisa de novembro. E aí, só que o meu contrato acabou dia 31 de outubro, né, no caso, porque quando você vai com um tipo de visto J1, que é o J1, no caso, você tem um mês para você viajar dentro do país, aí você faz a escolha, né? No caso, eu fiquei esse um mês a mais por conta do visto, isso é legal, legalmente, sabe? O meu visto venceu dia 31, mas eu tinha até o final do mês de novembro para sair, foi o que eu fiz. E você trabalhou com todas essas culturas só, Jamil, e como que foi o trabalho lá? Como que é? É até engraçado, Milton, porque, assim, diferente dos meninos que falaram antes, eles têm uma experiência mais, às vezes, em fazenda, a Karina mais trabalhando com HF, a minha experiência é muito dentro da universidade, tanto que foi uma coisa que eu queria mesmo, e para conseguir ir para lá, eu procurei o Flávio, então o Flávio me ajudou muito, o meu orientador lá, o Tom, ele conheceu o Flávio, e o Flávio mandou uma carta de intenção, que foi onde abriu as portas para que eu fosse, sabe? Então, aí o Enel me pagou uma bolsa, eu tinha uma bolsa para mim sobreviver lá, e eu tive que custear a ida, e aí a experiência que eu tive lá, eu não fico... Desculpa, Otávio, o que é o Enel? E o Enel? Ah, desculpa, é o Enel, é a sigla da universidade, University of Nebraska-Lincoln. É lá? Então é americano? É. É como se fosse uma agência de fomento de lá que forneceu... Não. Ela é a universidade mesmo, o que acontece lá? Existe a universidade, ela tem as classes, a aula normal, como se fosse... Ela tem dois campos na cidade de Lincoln. E aí, fora da cidade de Lincoln, ela tem estações experimentais, onde ela realiza testes, geralmente, para produtor, ou algum professor quer desenvolver uma pesquisa, e ele desenvolve esses testes nessas estações experimentais. E dentro de Lincoln, também tem campos experimentais. Então, o que aconteceu comigo? Eu fui para Lincoln, passei a primeira semana em Lincoln, e aí, de Lincoln, eu fui para a cidade onde eu morei. Chama Wayne. Wayne, Nebraska. Wayne é uma cidade que tem 6 mil habitantes, se não me engano, é o tamanho de Urutaí, só que eu não trabalhava, a estação experimental, no caso, que eu fiquei sediado, ela não era em Wayne, era em Concord. O Pedro falou, a cidade dele, eu acho que eu ganhei dele. A minha não tinha nem 200 habitantes. Então, Concord, Concord não tinha nem 200 habitantes. Então, eu ia de Concord para Wayne todo dia, e a estação experimental era em Concord. E lá, o que acontece? Os Estados Unidos, os produtores americanos, tem um pouco de diferença, às vezes, do Brasil, que eles enxergam a universidade como uma empresa mesmo. Então, eles têm associações de produtores, e essas associações, elas, por exemplo, assim, eu tenho, é igual eu trabalhei com a Praga Nova, que era o primeiro estado que a Praga afetou mesmo, foi Nebraska, chama Soybean Galmide. Ele é um dípera, e aí ele estava causando muito dano lá. Então, os produtores precisavam de pesquisas para poder ver como controlar produto, sabe? Estratégia de manejo. Então, o que acontece? Eles juntaram, pegaram essa associação deles, até aqui no meu boné, eu acho que tem, chama Nebraska Soybean Board. E essa associação dos produtores, eles, meio que, como é que fala? Doou o dinheiro, vamos supor, ele investiu o dinheiro na universidade para que esse dinheiro fosse revertido em pesquisas nessa área do Soybean Galmide, sabe? Então, a minha bolsa veio dessa função, sabe? Dos produtores investindo na universidade. É igual, a minha bolsa era mais voltada para trabalhar com Soybean Galmide, mas eu, exerci de tudo lá, igual, trabalhei com anticárcea, com diabrótica, né, então eu trabalhei com várias pragas, é igual, eu trabalhei mais na parte de entomologia, quem me conhece aqui na universidade sabe que eu sou filho da Aglena, né? É isso. Trabalhei a graduação inteira com nematologia. Não tem problema, você tem. E aí eu fui para lá para trabalhar com a parte de pesquisa, não só com a parte de pesquisa e também com a parte de extensão. Então, eu fazia um contato com, é igual assim, quando eu ia numa área avaliar, por exemplo, porque a gente colocava armadilha, eu tinha um contato com o produtor, então isso para mim foi legal demais, sabe? Além de ficar na estação, eu tinha que pegar os carros lá às vezes e visitar um produtor para poder checar a armadilha dele lá, quantos tinha coletado, para poder fazer os dados mesmo em relação à pesquisa e passar a informação que a gente tinha para eles. Porque lá, igual assim, como era uma praga nova, os produtos chegavam para a gente, às vezes não sabia moléculas, só chegava o código. E aí você tinha que testar o produto, essas coisas, sabe? E as pragas lá eram diferentes? Você viu alguma praga que acontecia lá de uma maneira diferente aqui do Brasil? Meu, até interessante, eu estava pensando assim, o que eu ia contar para vocês se eu falasse assim que eu acho que agronomia é uma língua universal, sério? Aí você vai falar assim, alguém vai falar lá que você é mentiroso, né, Otávio? Se você chegar lá e falar assim, ah, aqui tem um monte de vaquinha patriota, aí ele vai entender, o americano, você é mentiroso demais, aí beleza, né? O que aconteceu comigo lá? Eu estava trabalhando com essa parte de entomologia e às vezes você não sabe a espécie que eles têm lá, mas com o convívio que você tem aqui e é igual, uma diferença da graduação americana para a graduação brasileira em si, até que eu percebi, é que geralmente a graduação americana ela não aprofunda tanto porque tem muitos lá que são tecnólogos, porque você fazer uma graduação nos Estados Unidos é caro, então eles fazem um curso tecnólogo, então eles veem a praga com um nome comum para eles e a gente costuma ver igual, Milton, falando para você, quando eu fiz fitopatologia, você me fez fazer um trabalho lá sobre cenoura e procurar os nomes científicos, rapaz, mas eu ficava irritado demais com aquilo, só que chegou lá, né? Aí chegou lá, aí eu fui falar com o meu orientador, né? Aí a gente pegou lá uma planta de milho lá, né? E aí estava lá com um problema lá e eu falei para ele diabrótica, só que eu falei o português aqui, né? E ele entendeu, diabrótica, e eu falei, yes, yes, né? E ele foi, entendeu? Então é uma língua que é universal, se você fala um nome científico para uma pessoa que tem mais conhecimento na área, ela vai conseguir entender. É até, eu separei aqui, eu anotei esses aqui porque eu queria falar para os meninos que é interessante. Eu aprendi três coisas lá que aqui, igual a buva, né? Que é uma planta daninha para a gente, lá eles chamam de horseweed, que é o nome comum deles. Horse? Horseweed. Horseweed. Horse de cavalo, né? E tudo junto. E o weed de planta daninha mesmo. É a buva para o americano. Aí eu separei para vocês aqui também a larva alfinete, né? Que é a parte juvenil da diabrótica, né? Que ataca a raiz do milho, que é a, eles chamam de corn rootworm. E aí nos Estados Unidos eles têm duas espécies de diabrótica, a virgífera e a barbérie. E aí eles chamam de western being rootworm e northern being rootworm. Desculpa, meu inglês já está sem prática, meu. Mas aí, e aí, outra coisa também, outra história que eu tenho de lá é que um dia a gente estava com um experimento da BASF, né? E eu, aí a, eu trabalhava lá com um grupo de meninas lá que era estagiária de verão e mais uma brasileira que estava fazendo o doutorado de sanduíche. E aí, aí pegou e elas foram embora. Acabou, a brasileira foi para a Alinco que ela ia desenvolver o projeto dela lá e as meninas acabou o contrato e ficou só eu e a técnica do meu laboratório. E esse pessoal da BASF, eles não conseguiam ir lá, Milton, resolver o problema é que eles tinham que avaliar as doenças do milho lá. E eles não conseguiam, né? E a minha tecnicia lá do laboratório, ela sabe trabalhar com a parte de entomologia e eu estava lá também trabalhando com a parte de entomologia. Eu tenho dificuldade um pouco de detectar doenças, né? Apesar de tudo, eu tenho um pouco de dificuldade. Não, 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 não criticando a minha graduação, mas é uma coisa difícil. É uma coisa difícil, Milton, não é fácil para mim, não era prático, sabe? Eu não tinha a prática de dar a certeza de que doença era aquela. E aí, chegou lá no campo aí eu fui, eu falei, agora vou rasgar a boca do balão. Chegou lá, tinha um carvão do milho lá. Eu falei, agora é seu sei, né? Aí eu já falei para ela assim, o estilago maíde, lembrava. Aí ela foi, é? Aí eu coloquei lá na internet a ela, corn smooth. Aí eu falei, é, yes, yes. E aí foi, assim, sabe? Então, essa questão do, igual eu falei, agronomia é uma língua que se você souber às vezes comunicar e colocar lá no celular e mostrar, às vezes eles conseguem te falar, entendeu? Antes de você ir para lá, você tinha estudado quanto tempo de inglês? Milton, até é engraçado falar assim, o inglês que eu fiz no Brasil, eu fiz na escola de inglês e foi só um ano e meio, então, assim, não me deu uma base tanto para ir para lá, mas é igual, eu sempre procurei ver séries, essas coisas em inglês. e para mim sempre foi um sonho fazer um intercâmbio, um estágio, como seja, então eu sempre me planejei a graduação inteira para que esse momento chegasse, sabe? Então, mesmo que às vezes, igual, no meio da graduação eu saí do inglês, mas mesmo que eu tivesse saído, eu sempre tentei ficar praticando, sabe? Nem que fosse ver um filme, ouvir uma música e tentar não perder o vínculo com a língua, sabe? Eu me lembro que daí era muito árduo a rotina de trabalho cotidiana, assim, eu me lembro que você durante a semana trabalhava e no final de semana você, eu me lembro, acho que você foi, aquele penhasco que tem as caras dos presidentes. o Mont-Hushmore. Você visitou, né? Visitei. É engraçado. Isso é uma pauta de curso de inglês, durante a semana, no final de semana você vai ter uma vivência cultural. É. Os intercâmbios têm isso. Diferente dos meninos, eu não trabalhava por hora, né? Então, eu ganhava uma bolsa e eu tinha que, simplesmente, igual, às vezes um dia que eu fazia mais horas era porque eu queria mesmo estar na estação. Então, o meu horário lá era das oito aí até, eu tinha até meio-dia e aí meio-dia, eu tinha trinta minutos de almoço aí da meio-dia e meia até quatro e meia. Então, eu fazia as oito horas por dia mesmo. Então, e de segunda a sexta. Então, sempre nos finais de semana eu podia viajar e o que eu quisesse fazer lá eu poderia fazer, sabe? Assim, eu ficava livre. E, assim, eu dei a sorte de encontrar um orientador que foi igual um pai para mim lá, né? que ele me emprestou até carro. Então, eu tinha carro para andar e tudo, sabe? Podia conhecer os Estados Unidos e aquela viagem que eu fiz, ela não foi, assim, ela foi no meio da semana porque a técnica do meu laboratório, que era a minha chefe no caso, porque eu tinha o meu orientador e ele tinha uma técnica e ela era responsável pela equipe. Então, ela foi e falou assim, não, essa semana a gente não está com muita, muito experimento, essas coisas, a gente não tem que fazer muita visita e que a outra equipe pode fazer. Então, eu queria convidar, ela convidou eu para poder viajar e até, no caso, eu fui andar na Cota do Norte e conhecer, sabe? Eu conheci o Mount Shushmore, que é aquela da face dos presidentes e conheci alguns lugares lá. Então, eu tive a sorte de conhecer americanos bem receptivos, sabe, Milton? Eu tinha muito medo que quando você fala que vai para os Estados Unidos, as pessoas às vezes falam ah, americano é assim. Eu tive sorte, assim, eu considero uma pessoa de sorte que todas as pessoas que eu conheci lá são pessoas simpáticas e eu tenho contato até hoje. Tem contato até hoje com eles? Tem. É engraçado porque eu, na estação, eu conheci o, ele se chama Mitico, que é da Etiópia, ele é da Etiópia e mora nos Estados Unidos já tem, acho que quase 20 anos. E aí tinha o Tom, e tinha, o Tom, ele é um senhor mais de idade, e aí, toda sexta-feira, eles se reunia na cervejaria lá em Wayne, e toda sexta-feira eu ia com eles para lá e sentava na mesa e a gente ficava conversando, e aí nessa mesa eu conheci outras pessoas como o Bill, o Charlie, se eu for falar o nome de todos aqui, mas eu conheci muitas pessoas, sabe, além das que trabalharam comigo na estação, então, eu converso com eles até hoje no Facebook, eles usam mais Facebook, lá, eles não têm o hábito de usar o WhatsApp, então, eu converso com eles até hoje. E você se perdeu, passou por algum perrengue lá que você falou assim, ixi, meu Deus, o que que eu ia fazer aqui, alguma coisa assim? Eu vou falar entre você. Chorou lá? Eu passei três perrengues lá que eu falei, não, tem umas coisas, eu passei mais que os meninos até. O primeiro, eu cheguei lá, né, nos Estados Unidos, eu cheguei em Miami, e quando você chega nos Estados Unidos, aí é uma, assim, em Miami tem o que eles chamam de border control, que é o controle meio que da imigração, sabe? Mesmo que você tenha visto e tudo, você tem que passar por uma entrevista quando você chega. E por descuido, eu não sei, às vezes, da agência aérea que me vendeu as passagens, eles não me avisaram que às vezes você tem que ter um espaço, um espaço grande entre os voos que você vai fazer. E eu cheguei lá e eu fiquei duas horas e meia numa fila para poder conseguir fazer a entrevista. Resultado, perdi meu voo. Aí a escala, aí eu já fiquei desesperado, eu falei, eixe, agora que os anos de inglês vai ter que valer aqui para eu falar aqui com a funcionária. E aí eu lembro de chegar lá e eu ia falar assim, interview? E eu falei, eu nunca falava que eu entendi, porque eu já estava desesperado, aí eu falei, entrevista, yes, 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 yes. Uma coisa ali, né? Só que ela tinha falado que eu tinha perdido o voo, se eu tinha perdido o voo por causa da entrevista. Aí eu falei, e essa aí ela foi e me colocou em outro voo. Enfim, deu certo, eu cheguei em Omaha, que era o meu destino final. E outras duas experiências que eu tenho lá é em relação, uma, tem uma questão lá que eles chamam de thunderstorm, que é quando, por exemplo, vai vir uma chuva muito forte, eles chamam isso de thunderstorm. Só que o tempo, Milton, vira, assim, questão de minutos. E eu acordei lá um dia seis da manhã e fui tomar banho, o dia claro e tudo. Aí eu fui tomar banho e entrei para o banheiro e saí e aí estava tudo escuro. Eu tive que sair ligando as luzes e eu, nessa época, eu ainda não tinha carteira, então o meu orientador me dava carona, né, Milton? E aí eu saí tudo escuro, eu falei, meu Deus do céu. E aí ventana, a árvore, em frente da minha casa tinha uma árvore e ela balançava. E eu morava no segundo andar de uma casa, então eu não tinha o que eles chamam lá de basement, que é quando vai ter um tornado, um furacão, você vai para esse lugar, que geralmente é no subsolo e geralmente ele é de alvenaria, então a gente protege. Milton, eu tremei, viu? Eu falei, agora que o tornado vai vir e eu já comecei a ficar desesperado e eu vesti minha roupa e eu tinha que trabalhar, né? Aí eu já desci lá e fiquei rezando para o meu orientador aparecer logo. Aí ele chegou lá e eu estava com o olho desse tamanho aqui, aí ele falou, o que está acontecendo? Aí eu falei, mas olha aí, vai vir um tornado que não sei o que, vamos embora. Aí eu corri para a estação, né? E aí foi, ele falou, não, isso não é tornado não, é um thunderstorm só. E aí ele foi e relatou, né? Do thunderstorm. Foi a minha primeira experiência com o thunderstorm. E a outra foi um dia que era 3 horas da manhã e estava já bem frio e o meu aquecedor parou de funcionar da minha casa. E eu fiquei tão desesperado que estava tão frio, eu estava dormindo já com as duas calças, três blusas e aí quem viveu lá, igual o Pedro que pegou uma temperatura, sabe que a casa, assim, se não tiver aquecedor, mesmo que ela isola, faz muito frio. E aí eu peguei numa crise de desespero, eu fui lá no aquecedor e comecei a esmurrar o aquecedor para ver se ele voltava a funcionar. E aí foi esses perrengues que eu tive lá. É uma coisa engraçada, Essas vivências, porque isso faz parte, isso também acontece aqui com a gente, a gente se perde. Vai para a Goiânia e se perde ali? Eu me perco. Você imagina lá. Imagina lá. Não, ainda lá nas estradas de chão, você tinha que decorar onde era cada fazenda, porque senão você se perdia lá. É engraçado. Eu que não tenho um GPS muito bom na cabeça. É, é uma coisa comum, assim. Então é uma coisa que você recomenda, o estágio? Essa vivência. Eu recomendo demais, viu, para todas as pessoas. É igual assim, às vezes a gente coloca até uma barreira, tem pessoa que pode colocar uma barreira financeira, do inglês, essas coisas, mas é uma coisa que eu tenho certeza que se você planejar e quiser mesmo, às vezes, quando você colocar como se fosse um objetivo, uma meta, você vai conseguir alcançar, sabe, igual eu, eu, por exemplo, eu coleciono em sucesso até conseguir ir para Nebraska. Na minha trajetória durante a graduação, várias vezes eu falhei, sabe, para conseguir o estágio. Mas também a hora que eu deu certo foi uma coisa muito boa para mim, que eu recomendo para todas as pessoas. e Nebraska é um estado sensacional. Se você tiver a oportunidade de escolher, Nebraska é sensacional. Às vezes eu vejo dentro dos alunos essa questão desses impedimentos que envolvem língua, uma série de questões para que você consiga fazer o estágio. As pessoas, às vezes, elas acham que isso não é para elas, né, então, que esse espaço, esse mundo... Acho que eu vi um programa de TV chegadas e partidas. E aí, existe uma pessoa que estava indo para Londres, ia ficar em Londres, e ele falou e marcou assim, na minha cabeça, que ele era, dentre as gerações da família dele, a primeira pessoa que botou o pé, que vai botar o pé num país estrangeiro. Então, mesmo antes de estar lá, ele viu o quanto que isso era um avanço, um avanço, ou uma importância dentre a sua genealogia, dentre os seus ancestrais, de que, meio que pediu permissão para que pudesse viver algo que a família não pôde viver, né? várias pessoas, o Alexandre, todos nós aqui, a nossa geração vive coisa que, às vezes, as nossas gerações, os nossos avós, os nossos bisavós, não puderam viver. É igual assim, Milton, eu falo por mim mesmo, quando eu entrei na universidade, por exemplo, eu já tinha essa meta traçada, eu sabia que eu queria fazer um intercâmbio desde quando eu entrei. Então, tem pessoa que, às vezes, eles criam isso porque vai um programa visitar a universidade, só que, igual assim, no IEF, isso, às vezes, parecia impossível, igual depois do top para cá, que começou a ficar mais freio. Eu falo assim, não existe, é igual se eu que foi tão importante você pontuar na introdução, é que as várias formas que tem de você fazer um intercâmbio, eu quero até acrescentar mais uma, que é uma que eu vi que é muito comum, que chama Summer Internship nos Estados Unidos, que seria um estagiário de verão. E a Universidade de Nebraska, ela abre muitas oportunidades para que pessoas vá, assim, e você é remunerado nessa forma de você ir fazer o estágio. Então, existe várias portas para você chegar lá, não existe só um caminho. E assim, se você tem a vontade, por exemplo, de ir para trabalhar em fazenda, se você tem a vontade para ir ficar dentro de uma universidade, você tem que procurar a forma que mais te adequa, sabe? É igual, eu queria ir para ficar, viver a realidade de uma universidade mesmo, então, eu busquei essa forma. E é igual falando, esse Summer Internship, só adentrando mais um pouco, geralmente você recebe por hora, que não era o meu caso, mas isso vai muito de você mandar uma carta de intenção, às vezes, para um professor de lá, sabe? Se mostrando interessado e querer mesmo ir, sabe? É igual você falar que aqui no Brasil é porque a gente chama de graduação, e lá a gente chama de Undergrad, que é quem terminou a graduação aqui e lá para eles é o Undergrad. de você explicar a sua história, às vezes, dá para você conseguir, entendeu? Entendeu? Eu percebi na tua fala muito entusiasmo desde a primeira vez que eu te vi quando você retornou. E eu tenho certeza esses depoimentos de você são muito contagiantes e eu acho que isso é muito importante, coisas positivas, as pessoas ouvirem isso, mas dá um conforto em entenderem que não é uma questão de não estar... É um sonho distante. Não é algo que não seja próximo ao passado. Aham. Não sabe? E... E... Eu fico muito orgulhoso de vê-lo, né? Você já se formou agora, né? É, eu estou... Ainda não... Só falta colar grau, né? Eu ainda não colei nessa turma agora porque... Para algumas escolhas, mas provavelmente eu devo colar às vezes especial e depois não sei como é que vai ser, né? Fazer a colação. Mas, por enquanto, estamos aí esperando uma oportunidade. Buscando, né? É, até mesmo fazer um mestrado, um doutorado. É, igual eu falei, hoje eu estava até conversando com a Glenda, hoje a gente conversou e eu falei para ela assim que às vezes você encontra um pouco de dificuldade, semana passada a Adriana falou uma palavra e a maior verdade às vezes do mercado de trabalho, que é o chamado networking, né, Milton? Então, querendo ou não, eu fiz muito networking nos Estados Unidos. Eu conheço pessoas lá e às vezes aqui no Brasil como é uma coisa que até um erro meu que eu não recomendo vocês fazerem, é que eu nunca fui um aluno excelente, então às vezes eu tinha que aproveitar as oportunidades para fazer matéria de verão, inverno e às vezes eu fazia matéria e não fazia estágio. e foi até um erro, sabe? Meu, não ter feito esse networking no Brasil, mas lá eu consegui conhecer pessoas que talvez possam vir ser uma oportunidade para voltar, sabe? Então, quando você vai, você convive com... É igual eu falo assim, Milton, a coisa que... Todo mundo pensa que você vai aprimorar o inglês quando você vai para os Estados Unidos, é a primeira coisa que todo mundo fala, mas eu voltei com um aprimoramento cultural muito maior do que o inglês. Eu convivi com o indiano, com o etíope, com pessoas de toda nacionalidade e que me fez entender, sabe? Que, por exemplo, assim, eles também podem ser contatos que vão me ajudar às vezes a voltar lá e arrumar um futuro, sabe? Então, é isso que é importante. Otávio, o que eu gostaria de falar para você e para todas as pessoas que estão aqui na sala também é a respeito do que você falou de você fazer as disciplinas e você não conseguir construir um network. Às vezes é uma questão, o que eu percebo dentro dos alunos que às vezes precisa de um tempo, entendeu? Um tempo para as coisas aconteçam e que eu percebo que alguns já entram muito maduros, já, enfim, mergulham de cabeça, eles já sabem, as coisas vão ficando mais fáceis quando você tem a coisa muito bem definida e às vezes você precisa passar por alguns processos para talvez você aproveitou tanto esse estágio, ele foi tão profundo para você, provocou tantas mudanças em você, se você não tivesse vivido o que você viveu para chegar agora, não seria da mesma forma, entendeu? Então, às vezes você, às vezes é importante que a gente faça uma reflexão que às vezes existe também o tempo, o meu tempo é diferente do seu e das outras pessoas. A gente sempre quer ser um padrão, né? O padrão da nota, o padrão, sabe? Eu acho que é a sua consciência do que você fez, o que é certo para você, você está feliz consigo mesmo, a gente está muito feliz de ouvir você falar aqui, vocês três, as experiências de vocês, que eu acho que é mais ou menos por aí. Eu não sou o dono da verdade, ninguém sabe de tudo, a gente passa uma ideia de que a gente, na verdade, a gente estuda os conteúdos e fala para vocês, tenta ensinar um pouco das nossas experiências para vocês, mas nós também temos as nossas... Os erros, é. Então, nós estamos nos construindo, vocês estão nos construindo, talvez é isso, que você tem que entender e olhar para dentro de si, falar, não, isso, sabe? Mas, no sentido de evoluir. É que, é igual o Milton, assim, às vezes a gente fica, é igual você falou, assim, eu me coloco a mesma pressão, porque eu vejo a maioria dos meus colegas de turma, às vezes, hoje já está no mercado e você voltar para cá e essa inserção, às vezes, eu tendo uma dificuldade, para mim, está me incomodando e às vezes me faz até comparar, sabe? Então, é uma questão que às vezes eu posso ter errado, mas é uma autocrítica que eu tentei fazer de mim mesmo, da minha graduação, do que eu poderia ter feito de diferente, sabe? Eu sei que agora não tem como mais, eu tenho que buscar outras formas para conseguir alcançar os meus objetivos. então, eu vou... Nós, como professores, assim, eu acho que você, todos os alunos, assim, a gente percebe que isso, existe esse tempo, esse timing de cada um e que é esse o processo, a vida é esse o processo, a gente já não nasce sabendo de tudo, a gente vai ali, a gente, às vezes, você, pelos nossos, pelas coisas que acontecem conosco, é que a gente entende e consegue passar por um processo de amadurecimento, e que isso é um processo natural da vida. Mas é uma coisa que o ser humano também faz, ele vê o outro e se compara, é uma coisa que acontece muito. Isso acontece comigo também, eu olho para mim e me acho, às vezes, não é às vezes, sempre, eu sempre acho que eu preciso sempre melhorar, eu estou sempre deixando... Defasada, às vezes você pensa que você está... Incompetente, eu me acho incompetente, eu me acho, às vezes, que eu não sou bom de serviço, e às vezes a gente fica... A gente se cobra muito, né? E essa cobrança, a gente começa a se empurrar para baixo, isso é... A gente tem que tomar esse cuidado. É, é igual quando eu falo, quando eu entrei na... Mas isso, às vezes, você pode tirar para um lado positivo, eu falo por mim mesmo, eu entrei na graduação, eu caí numa turma que tinha muito técnico, muito técnico mesmo, eles fizeram técnica agropecuária e eu vinha de um ensino médio tradicional. Então, eles sabiam muito, às vezes, muitas coisas, e isso me fez, Milton, sabe, querer buscar, igual, tanto que no segundo período eu já fui procurar a Glenda, que eu queria entrar no laboratório, para fazer que eu entendesse, pelo menos, que seja de nematóide, sabe? Que eu fosse, desse conta de conversar com eles de nematóide. Hoje, eles são meus amigos, o Emerson, o Cássio, o Alisson, todos eles são meus amigos, e o Hernani, e aí eu convivo com eles e hoje a gente consegue ter uma discussão agronômica, mas naquela época eu não achava que eu nunca ia conseguir, sabe? Até mesmo uma coisa que eu falo assim, a questão da gente, essas coisas da gente se achar que nunca vai conseguir chegar num ponto, que eu lembro como se fosse hoje, a Glenda dando aula de metodologia científica para a gente, e ela passou um trabalho, e fez eu e o Rodrigo, Rodrigo Canedo, e aí foi apresentar lá e eu não sabia quem tremia mais, se era eu, se era o Rodrigo, né? E o Rodrigo, e eu tremei lá na frente e apresentou, eu acho que foi horrível, a Glenda deve ter olhado aqui e lá e falado, não, pelo amor de Deus, mas aí o que aconteceu comigo? Nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade, a Nick, que era a tecnicia lá do laboratório, a técnica, ela chegou em mim e falou assim, Otávio, você não quer apresentar sobre a cultura do estado de Goiás, mostrar mais um pouco do seu lado do Brasil para a gente aqui, e aí eu falei assim, eu quero, né? E era em inglês, e eu fui, sabe? Então, talvez se eu não tivesse tido essa apresentação lá no início, hoje eu não teria coragem, sabe? São coisas que, se eu não tivesse feito, talvez hoje eu teria muito mais vergonha, igual eu falo assim, igual o Pedro falou, o Pedro falou, acho que é a palavra que a gente tem que levar para a vida, e que eu aprendi muito nos Estados Unidos, é oportunidade, se você tem a oportunidade de fazer alguma coisa, faça, cara, faça, e depois se você arrepender, pelo menos você arrependeu tentando fazer, então, acho que está certíssimo, aí eles falaram, e eu já estava bem no final do estágio, então já tinha um domínio um pouco maior do inglês, e foi sensacional, sabe? Poder falar para eles o que é o Goiás, o que a gente come, assim, igual o frango, o piqui, e o Tom, que era o meu orientador lá, ele é apaixonado pelo Brasil e apaixonado por piqui, então ele falava, ele gosta, é difícil um americano gostar, para você ter ideia, ele gosta tanto, que tem uns goianos na mala, eu acho que eles vendem o piqui em conserva na Amazon, um potinho assim é 20 dólares, é, 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 ele é vendedor de piqui, é, criar uma empresa, como é que é que chama a empresa online? Que exporta o piqui, é, é tipo, a empresa que exporta o piqui, vamos exportar o piqui, mas é, estourou um pouco o tempo, se der mais alguma coisa? Ah, desculpa, não, eu só quero acrescentar, Milton, assim, que eu trabalhei com a parte de atenção, eu trouxe alguns materiais que eles me deram lá, eu queria mostrar para vocês aqui, isso aqui é como é que eles compartilham as informações lá com os produtores, sabe, assim, eles têm esses livrinhos e aí eles relatam caso e tentam fazer um linguajar que seja menos técnico e que essa informação chegue ao campo, sabe, então, isso aqui é o que eles entregam para os produtores lá para passar a informação que eles têm através das pesquisas, e assim como o Pedro mostrou aí, é, eu também tenho um certificado de lá que eu ganhei, né, e aí, isso aqui é importante mais para mim, agora eu falei, igual o meu da graduação, depois eu vou enquadrar e vai ficar comigo para onde eu for também, porque essa experiência está marcada no papel e na minha vida também. bacana. Então, eu vou falar depois com vocês, às vezes os meninos querem saber com quem falar, se eles desejam passar o processo, mandar pelo WhatsApp ou por e-mail, comprar, para que eles possam saber mais informações sobre o trânsito por onde você chegou aí, para conseguir fazer esse estágio, depois eu gostaria que se inscrever. É que aqui, infelizmente, é só 30 minutos, Milton, mas podia falar uma noite aqui porque o processo, é, é, e agora assim, emocionado de ver vocês falando e ver vocês, né, lá no primeiro período e depois ver vocês, homens e mulheres aí, conquistando. Eu quero deixar bem claro aqui, Milton, para todo mundo que está ouvindo, que eu estou à disposição, quem tiver qualquer dúvida de como é que eu cheguei lá, como é que eu consegui a minha oportunidade, é, eu estou aberto e eu passo sim os contatos que eu tenho de lá, assim, dos professores que eu conheci, é, eu passo o e-mail e aí, para vocês tentar também e correr atrás quem tem vontade e tem o sonho e pode me procurar também nas minhas redes sociais, se quiser alguém e que eu falo sim, converso com a pessoa, quem quiser. E não falar para esses meninos, não desistir, quem tem a vontade, se às vezes falhou uma vez, não deu certo, vai atrás, é igual a Glenda está aí, a Glenda sabe da minha história e sabe que eu já falei algumas vezes, então, eu fui atrás e eu consegui, e aí, quem quiser, só correr atrás. Obrigado, então, Otávio. Obrigadão, Milton, boa noite, desculpa aí, que quando fala dos Estados Unidos dessa experiência, eu gosto mais. A gente que agradece, tá? Obrigadão, boa noite. Antes de começar o Alexandre, Glenda, quer adicionar alguma coisa? Falar sobre, a tua visão sobre o estágio no exterior, a importância disso, quer adicionar, fazer alguma colocação, Glenda? Fica à vontade. O Milton, boa noite, quem está aqui é o Gleino. Gleino? Fabião! Pode falar. Tudo bem? O Fabio é a categoria que a gente falou no início, o Fabio, sobre estágio, como é que é o pós-doutorado, É, sim, então, eu tive a oportunidade de ir para lá, para onde o o Otávio foi, com um professor diferente, mas para a mesma universidade, né? Escutando aí os meninos falar, o Otávio, então vem toda a lembrança, toda a saudade que dá, né? É um momento único mesmo e é muito importante, na formação, na construção de rede, de amizade, né? A gente, depois de formado, mesmo o mestre, doutor, a gente, né? A gente sabe um pouquinho de coisa aí, mas às vezes a gente também tem as nossas próprias inseguranças, né? De achar que... A gente estuda as coisas, mas a gente, sabe, tem sempre coisas que você fica ali com uma... E quando você fica no ambiente profissional, você tem uma obrigação de tudo estar muito limpinho, consolidado, né? As informações, o medo de não dar certo, o medo de você estar num país estrangeiro, né? A questão do inglês, a questão... As dúvidas, né? Sobre se você é capaz ou não é capaz. O bom é que, quando você é mais velho, você... Ou então, mais velho não, você é jovem, né? Mas quando você tem um pouco mais de experiência, você sabe se, né? Lidar melhor com as situações. É, e assim, eu acho que essas coisas tudo é importante para a vida da gente, né? O tanto que a gente melhora, o tanto que a gente aprende, não mais assim no contexto profissional, né? Tanto que é importante a gente conhecer pessoas, né? E assim, tem coisa na vida que a gente vai preparando tanto, né? e uma coisa, igual você falou, do inglês, mas, sei lá, parece que a gente nunca está preparado, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado de não ficar preparando muito também, porque senão você só fica preparando, preparando, e não luta, né? Vamos dizer assim. Então, tem coisa que não... Sei lá, parece que a gente nunca está preparado, né? Você tem que ir e ver, né? Parece que você sempre fica querendo a exigência máxima da nota 10, e você não pode ser um 6. É, é. Fico pensando nisso, às vezes, você se impede de tomar decisões na vida, porque você exige sempre um 10, mas um 6, um 7, às vezes, você acha que você tem um nível abaixo, mas, quando você vai ver, você tem um nível acima. É, e as coisas vão acontecendo, depois, você vai adaptando e vai correndo atrás. Obrigadão, Flávio, pelo... Tudo de bom, parabéns, aí, Milton, pela iniciativa dessas lives, isso é muito bom. Estou aqui só tentando pescar o que esses meninos estão colocando para a gente poder depois... Não, é, isso é muito bom. Operações de PPC e coisas assim. Obrigado, viu, Flávio? Tudo de bom. Tudo de bom. Alexandre, então, para sintetizar e finalizar, essa sequência de três, eu, na verdade, chamei o Alexandre, que ele tem uma conexão com a Karina, ele vai falar melhor aí. E aí, Alexandrão? E aí, Milton, beleza? Muito obrigado, pelo convite. Boa noite a todos. Vou mandar aqui uma mensagem no chat, que eu acredito que é um resumo da minha fala, né? Que vocês, alunos e alunas da agronomia, do Campos Urutaim, vocês podem se sentir muito bem apoiados para realizar os seus sonhos de intercâmbio. E é incrível perceber, Milton, eu fiz um breve relato histórico aqui das ações, e isso está na nossa essência, no Campos Urutaim, a parte de internacionalização. Para vocês terem uma ideia, pessoal, há 102 anos atrás, chegavam matrizes leiteiras aqui para a antiga fazenda modelo, em 1918. Então, para vocês verem que a atividade de intercâmbio no Campos Urutaim, eu falo Campos Urutaim, mas, logicamente, que a série de eventos históricos vem mudando o nome da nossa instituição, mas dá para perceber que a gente tem uma essência de internacionalização. E eu queria falar isso para vocês, para chegar a uma mensagem final de motivação. Bem, então, mais uma vez, eu agradeço aqui ao Milton, né, o convite oficial que foi feito. Eu costumo dizer, Milton, que eu sou um grande entusiasta do intercâmbio, eu não tenho uma função, uma coordenação, ou, vamos falar assim, um cargo relacionado à internacionalização aqui do Campos. Eu sou um professor normal, eu sou um professor normal, nessa história. Isso, e a, institucionalmente falando, quem é responsável, o responsável por atividades de extensão é a coordenação de assuntos institucionais, ela está locada na reitoria daqui do IEF Goiânia. Só que, uma vez presente na reitoria, muitas vezes, as ações, elas são muito aceleradas, as demandas surgem de uma forma muito rápida, então, muitas vezes, o pessoal da reitoria, da CAE, elas não têm condições, pela capilaridade da instituição, de atender às demandas, né, Milton, do pessoal. Então, elas sempre se valem de pessoas que têm, vamos falar assim, motivação para o intercâmbio, cabeça aberta para isso, e são entusiastas, como o Alexandre, o Flávio, que falou há pouco, que teve a experiência, o próprio Milton, e por aí vai tantos outros professores, né, a formação nossa, ela, muitas vezes, facilita isso. A instituição, pessoal, o campus Urutaí, aí eu vou abrir um adendo para me permitir falar da instituição, né, uma vez que não tem cargo, eu sou apenas, o cargo de internacionalização, eu sou apenas um entusiasta do assunto, em 67 anos de instituição, Milton, completos, no primeiro semestre do ano, a gente tem muitas histórias de intercâmbio, pessoal, muitas histórias. Os três que falaram anteriormente, não é fácil, inclusive, né, a gente entrar numa discussão dessa com tantos exemplos legais e motivadores para vocês que ainda não são intercambistas, mas a gente já teve aluno formado aqui no campus e que foi estudar fora, professores que se capacitaram no exterior e voltaram, você, Milton, inclusive é um exemplo, né, o seu treinamento na Holanda, entre 2014 e 2016, eu tinha, eu costumo falar que eu tinha dois empregos, um aqui no Ministério da Educação, tive a oportunidade de morar em Montreal, também no Canadá, e entre 2011 e 2016, pessoal, houve uma revolução nessa parte de intercâmbio no Brasil, foi o programa Ciências Sem Fronteiras. O Marcelo Miller, a Eduarda, Raíssa, e o Bruno Nunes, eles tiveram oportunidade de estudar fora do Brasil, né, no, em Portugal, mais especificamente, com bolsa paga institucionalmente, e a gente tem oportunidades diversas, como ida de alunos a congressos, né, Milton, às vezes o aluno não está tão preparado para morar alguns meses fora, ele vai lá, passa 15 dias, 10 dias, uma semana em um evento, conversa, sente ali a dinâmica de como é que é morar fora, a gente tem vários alunos que foram para eventos nos Estados Unidos, na Europa, no México, e por aí vai, né, outra questão também que facilita institucionalmente falando é o PIPECT, né, o Programa de Auxílio à Participação de Eventos, então, muitas vezes o aluno não se sente seguro de, de dar a cara mesmo passar meses e anos, vai lá, passa um pouco de tempo, volta, bate um papo, sente como é a pressão, porque o que une os três últimos que falaram, né, os três anteriores a minha fala, o que une todos eles é a questão de você sair da zona de conforto, foi falado isso, então, realmente, você cai numa zona de desconforto, e eu costumo falar que é a zona que você mais cresce, Milton, e todos os alunos aqui presentes, uma vez que você sai do interior de Goiás, próximo da, da, dos seus familiares, na casa do seu pai, de sua mãe, uma vez que você sai daí, e você e eu, inclusive, somos provas, né, Milton, nós não somos nativos de Goiás, quando você sai da sua região, se depara com outra região, inclusive com um idioma diferente, você está saindo da sua zona de conforto, caindo no desconforto, para cair na zona de crescimento, tá, então, essa seria uma grande vantagem para a intercambista. A gente tem também, mais uma vez, Milton, eu cito seu exemplo, a gente tem programas institucionais com universidades francesas que recebem alunos da França, inclusive, o Milton, inclusive, recebeu a última aluna que veio, então, a gente percebe, pessoal, que a história do campus Lutai, olha que eu abreviei, eu enxuguei demais essa história, e deixei, e peço perdão para quem está nos ouvindo, que eu deixei muitos casos de fora, eu tive que abreviar uma história de 102 mil anos e alguns minutos, né, mas a gente tem raiz nessa parte de internacionalização, tá, então, o panorama antes de três anos, me permitam fazer essa colocação, de 2016 para trás, era o quê? As idas eram esporádicas, havia dependência de ações do governo, mais especificamente do Ministério da Educação, para facilitar as atividades de intercâmbio de vocês, havia uma certa falta geral de estímulo, tá, porque muitas vezes você recebia aula de um professor que fez alguma pós ou algum treinamento fora do país, mas ficava por isso, e muitas vezes não tinha aquele estímulo, né, tão pungente, e as oportunidades eram ocultas, de 2016 para trás. Em 2017, pessoal, ou seja, mais ou menos nos últimos três anos, esse panorama começou a mudar institucionalmente. Em que sentido eu falo isso? Foi realizado o sexto congresso de iniciação científica e tecnológica do IEF Goiânia, aquele congresso científico que em todo ano tem um campus diferente, em 2017 foi realizado aqui no campus do Rutaim, e na minha humilde opinião, Milton, independente de ter ajudado a organizar, porque eu não organizei um evento daquele tamanho só, eu não posso ser prepotente de dizer que fui eu que organizei, houve uma equipe, inclusive o Elias, a Michelle, alguns dos alunos até ajudaram a gente na coordenação, que estão aqui presentes, mas em 2017, Milton, a gente percebeu que foi o gatilho inicial para a gente começar essa avalanche de intercâmbio que a gente está observando agora no campus. Nesse evento, houve um evento paralelo denominado Seminário do IEF Goiânia Internacional, onde houve mais um debate específico sobre o entretenimento. A gente recebeu três recrutadores, um deles, o Rodrigo do Top, que falou sobre as experiências, de como era, o que precisava fazer e etc. Inclusive, ao final do evento, a gente fez entrevistas de recrutamento, onde o Caio César, o aluno da agronomia já formado e na pós-graduação, ele foi contemplado. Então, depois de 2017, onde houve um marco na minha humilde opinião, a gente teve maior incentivo, uma coisa que em programas de intercâmbio institucionais não pode faltar é frequência e constância, a gente começou não apenas a mandar um aluno aqui, depois de dois anos lá, não, a gente começou a mandar constantemente alunos, desde 2017, alunos para fazer intercâmbio. Então, houve uma constância, isso cria robustez à necessidade institucional e à motivação dos alunos. Houve também dependências de ações governamentais, a gente não precisa hoje do Ciências Sem Fronteiras, tá, porque, por exemplo, no caso da Karina, do Pedro, do Caio, da Marana, da Luana, eles recebiam recursos para se manter, trabalhavam, então, a gente não tinha necessariamente a dependência de ações do governo, que, inclusive, como eu já falei, o Ciências Sem Fronteiras acabou em 2016, ações de extensão através de cursos de idiomas, às vezes, vocês, alunos e alunas da agronomia, vêm lá no panfleto no corredor, curso de línguas, curso de inglês, curso do francês, né, Elias? Cadê o Elias aí do francês? Então, muitas vezes, a gente vê aquela propaganda, Milton, mas, negligencia, não dá muita importância, e o campus Urutai, ele oferece programações específicas para idioma, né, através de programas de extensão, como foi do inglês, como foi do francês, como será do espanhol, né, a gente tem um aluno aqui boliviano, para vocês que não conhecem, o Junoel Gonzalez Linares, que ele é da Bolívia e vai oferecer um curso espanhol, então, assim, foi falado sobre captar as oportunidades, eu acho que essas são excelentes oportunidades que vocês têm na sua casa, né, no seu ambiente de estudo que não devem ser desperdiçados. E outro detalhe, pessoal, comparativamente falando, três anos para tecnologia é quase nada, né, Milton? É muito pouco, três anos para uma mudança da tecnologia. Hoje em dia, a oferta de aplicativos de idioma, de cursos que você vê na internet através do YouTube, por exemplo, que são gratuitos, aumentou demais, principalmente nessa pandemia. Por curiosidade, pessoal, ontem eu estava assistindo à toa lá um vídeo no YouTube e caiu para mim de repente como aprender inglês dormindo, Milton. Como aprender inglês dormindo. Eu não acreditei naquilo. Eu disse, não, eu vou ler eu vou assistir isso até seis minutos, eu acho que era dez, e fui ver lá que é uma técnica cientificamente comprovada. Você põe frases lá em inglês com a música ambiente e tem, se você pôr lá no YouTube como aprender inglês dormindo, vai sair tutoriais sobre isso, você põe um fone de ouvido, faz a oração sua e vai dormir. Então, já está cientificamente comprovado. Então, percebam como a gente tem uma grande amplitude de ramificação para aprender um novo idioma, fazendo um breve relato, Milton, das ações de três anos para cá, em 2017, a Marana e a Luana tiveram a oportunidade de realizar o intercâmbio, em 2018, o Caio Césio e o Pedro Paulo, que eu falo com relação à participação no TOP, no The Ohio Program. E 2019, a Karina Marina que participou aqui brilhantemente e ela é um exemplo agora da intercambista mais atual da instituição. Mas a gente não pode, Milton, deixar de apontar esforços, porque o intercambista ele requer fazer um esforço pessoal e etc. O João Paulo Debs, que foi antes de 2017, ele foi pelo Mast, o Leonardo Mello foi mais recente, de uns dois anos para cá, e diga-se de passagem, pessoal, isso talvez, Milton, seja um grande estímulo para vocês, um recado de estímulo e uma lição de vida, porque no isolamento social, nessa pandemia, nessa dificuldade social que a gente está atravessando, a gente tinha todas as razões de dizer assim, desisto do meu sonho de intercâmbio, o Donald Trump cancelou as idas do Brasil para os Estados Unidos, eles não estão mais emitindo mais visto, mas para vocês verem, em toda dificuldade na vida, pessoal, sempre há uma opção, uma porta aberta, um fio do túnel para você conseguir alcançar seu objetivo. Eu gostaria de fazer uma menção, Milton, ao grande esforço, a grande atitude e, acima de tudo, a grande coragem do Eric, do Danilo, do Vanderli, do Rainer e do Matheus, eles são alunos do Agro, do Campus Urutaí, receberam um convite do Rainer que se tornou um recrutador para trabalho de Custom Harvests, que é como se fosse uma colheta terceirizada que eles fazem lá nos Estados Unidos e, apesar de toda dificuldade, eles estão lá trabalhando, formando equipes, convivendo, ganhando seu dinheiro em dólar, que, diga-te de passagem, está super bem valorizado, tá? E, assim, fugindo um pouco da agronomia, mas não sei se são todos o público aqui é da agronomia, mas, fugindo um pouco da agronomia, eu insiro também o Gerrani nessa, nessa turma, sabe? Então, assim, a dificuldade de um isolamento social, isso vai deixar você paralisar, congelar os seus sonhos, né? Então, fica essa pergunta no ar. Eles estão lá trabalhando, o Gerrani e Milton, de curiosidade, houve uma semana, né, que o Donald Trump datou para finalizar, na quarta-feira, se eu não me engano, era o dia último para voo para o Brasil, o Gerrani foi na terça-feira. Então, assim, ele foi muito determinado, aproveitou a oportunidade, é um público diferente, tá, pessoal? Eles não foram para o top, eles foram trabalhar via contrato, eles têm um visto de trabalho agrícola, e a oportunidade surgiu, porque o Donald Trump cancelou as, os vistos de trabalho temporário da Nova Zelândia, da Oceania, de maneira geral, e da Europa, mais especificamente do Reino Unido. Então, abriu uma grande oportunidade para brasileiro. O Rainer, uma vez, chegou a falar para mim que precisava de 30 funcionários para a Castanharvard lá, e só tinha 12. Vocês verem, então, a gente imagina o trabalho de estar correndo atrás de um monte de intercambiça com o grande potencial de chegar lá e viver, né, a experiência. Então, é tudo a questão de oportunidade, pessoal. Hoje, direcionando o encerramento da minha fala, hoje, para vocês terem uma ideia, né, de como é que estão as ações de internacionalização, mais especificamente oportunidades, a gente tem ações institucionais via editais, tá, aí eu faço uma menção à coordenação de assuntos internacionais da reitoria, aquela que eu falei, no nome da Marina, que hoje é a responsável pela pasta, tá, a gente, essas ações institucionais via editais, elas estão muito focadas com o convênio com a Universidade do Minho, em Portugal, né, eles fazem editais frequentes, há seleção curricular, não sei falar para vocês se há entrevista, mas são ações institucionais, via diretamente e FUE, eles te pagam um monte de benefícios. Há também, hoje, uma segunda vertente de oportunidades. O TOP, que é um programa que está sendo muito falado aqui no campus, mas não apenas a esse, o ano passado a gente trouxe um recrutador que ele seleciona alunos para participar do TOP, do MAST, do CAEP, do IFA, quatro oportunidades que tem de intercâmbio, tá, muito semelhantes ao TOP, o que diferencia os quatro é o nível de exigência do inglês, então, isso é excelente se você não tem um inglês tão bom, por exemplo, eu fiz uma pré-entrevista com a Karina, o inglês dela estava excelente, coisa mais linda, igual música soava no ouvido, mas, assim, não necessariamente precisa ter um inglês fluente, tá, então, tem programas e oportunidades, etc, que pode contemplar aquele teu inglês que está faltando um pouco para deslanchar. Uma terceira opção são empresas de intercâmbio, opções de intercâmbio, o Milton Lima, no começo, mostrou uma delas, uma das opções, o ano passado a gente trouxe pessoal da agência Experimenta, ela é localizada em Goiânia, e você paga para vivenciar uma experiência de um mês em colheita, em produção agrícola nos Estados Unidos, tá, esse é um programa inteiramente pago, é aquele programa, pessoal, que muito produtor de soja, de milho, de algodão, vai, monta equipes e vão até os Estados Unidos para se capacitar. A agência chama experimento, e alguns de vocês estavam na nossa reunião. Uma quarta opção também hoje, institucional, são eventos institucionais, de maneira geral, como os próprios congressos de iniciação científica, sempre tem alguma coisa falando de intercâmbio, e, inclusive, o Fórum Franco Brasileiro, que foi realizado ano passado aqui no campus Urutai, né, Milton? Então, foi um fórum internacional que deu oportunidade, o Elias tomou à frente disso e assumiu como verdade absoluta a questão de realmente viver o sonho de fazer um estágio fora, mais especificamente na França. Na França, diga-se de passagem, com um bom francês relogiado por nativos. Então, tem muito isso do esforço de cada um. Se o Elias estiver online, eu gostaria também de dar uma, a parabenizá-lo pelo grande esforço de aprender um segundo idioma, diga-se de passagem, o francês, né, Milton? Que já não é tão comum para a gente. A gente tem iniciativas particulares de alunos que têm um certo recurso aquisitivo e têm condições de ir, né, alguns já passaram férias na Disney ou já viajaram para a Europa. Então, a gente tem esse perfil bem eclético no curso da agronomia, né, e, por fim, aquela velha, aquela velha opção que eu tinha falado no começo, o PIPECT, que é o programa de participação, de auxílio e a participação de eventos, gente. Às vezes, você não precisa ir passar os meses, um ano, se você não está se sentindo seguro, né, não é nada bom fazer nada forçar. Vocês podem, selecionados, com recurso pago institucionalmente, passar uma semana nos Estados Unidos, pega um Congresso Mundial de Fetopatologia, vai com o professor Milton lá na Europa, no Canadá, nos Estados Unidos, na Oceania, na Ásia, onde for, passa uma semana com ele, sente o evento científico, sente a cidade, vê se realmente é, é uma excelente opção que eu recomendo, tá? E, por fim, pessoal, falar sobre as limitações, né, porque a gente institucionalmente, apesar de todas essas vantagens, Milton, você me ajuda no tempo, tá? Apesar de todas essas boas notícias, ou coisas novas, talvez, para vocês, apesar de eu ter falado, sim, que o campus do Itaí tem uma essência de internacionalização, a gente ainda precisa melhorar. Uma das melhorias que eu gostaria de apontar é que a gente precisa oferecer mais pontualmente curso de inglês, de francês, de espanhol, os editais de extensão precisam manter, né, essa, essa constância, essa frequência de oportunizar treinamentos para vocês, tá? incentivar formas de ensino alternativas para segundo idioma, a gente sabe muitas, muitos alunos eu conheço que vão lá para Pires do Rio, pagam escola cara e fica lá um tempão, mas muitas vezes você tem outras alternativas, institucionalmente, e a gente, como tem um eixo voltado ao ensino, a gente pode explorar mais isso, né, formas alternativas de ensinar o segundo idioma, essa questão da incerteza da saúde pública, do jeito que vocês imaginam que tem, certo momento, todo mundo está imaginando, inclusive, quem lhe receberá porventura fora, tá, então precisa ser uma coisa bem organizada, ampliar os locais para intercâmbio, a gente falou, os últimos três que falaram tiveram experiência nos Estados Unidos, mas por que não na Oceania, a Nova Zelândia, pessoal, hoje em dia é um dos melhores Milton, locais para estudar o inglês, o Matias Snow, não sei se você conhece ele de séries, professor de séries, ele fez um estudo lá, uma pós-graduação, se eu não me engano, e ele, nossa, ele conta muita vantagem de ir lá da Nova Zelândia, é um país organizado, diga-se passagem, foi um dos primeiros a enfrentar com competência a COVID, né, então isso é reportado em todas as mídias, então é uma opção, às vezes não só os Estados Unidos, você declina para uma língua que não seja o inglês, o espanhol, olha a quantidade de países que tem opção, para a França também, o Elias é um exemplo disso, estudou francês e vai, se assim seja, captar oportunidade, e estimular, Milton, enquanto coordenação de curso, e você já faz, eu parabenizo você por isso, incentivar a coragem, a motivação, e sair, pessoal, da zona de conforto. Se eu fosse escolher um segundo título aqui para essa conversa, fora aquele que eu já digitei no chat, eu escolheria saia da zona de conforto e caia na sua zona de crescimento, precisa fazer isso, tá? Então, outro detalhe também que é uma coisa que a gente precisa ajustar, é a questão da saída dos alunos, Milton, dos intercambistas no meio do período. Isso, isso, isso gera conflitos, tá? E, porque muitas vezes o aluno já vai passar o outro ano lá, tem alunos, por exemplo, que saem em outubro e já tinham se matriculado em julho, agosto, tá? No semestre, no segundo semestre do ano. Então, essa questão de sair no meio do período gera um acerto atrito com, não com a coordenação, mas com os professores que ainda não, não estão tão sensibilizados com a importância de internacionalizar. Então, esse é um problema institucional, é super fácil de resolver, uma conversa motivacional, mas, assim, a gente precisa também estimular a sensibilidade de professores, de maneira geral, que esse aluno vai ganhar muito mais aprendizado do que sempre escargas horárias em disciplina, tá? Para finalizar, pessoal, e não me alongar demais, o Instituto Federal Goiânia no Campos do Rutaí, ele tem uma essência na internacionalização, e uma vez contido nessa essência, vocês têm toda a oportunidade de estar participando, tá? Eu finalizo as minhas palavras aqui brevemente, falando que os intercambistas do passado, eles servem de espelhos para os intercambistas que virão do futuro. Então, parabenizo cada um dos três participantes dessa live aqui que falaram, né, antes de mim, parabenizo também você, professor Milton, pelo convite, e que é muito bom você ver até essa hora da noite 18 participantes estar escutando a gente, vendo, certamente motivados de que não desistam do seu sonho, isso é totalmente plausível de ocorrer uma vez que vocês têm determinação, tá? Muito obrigado, e é isso, Milton, finalizo. Tem mais ou menos 15 pessoas aqui no Instagram também, Alexandre. Jó. Então, eu gostaria, eu gostei muito desse contexto histórico, esse fechamento, essa amarração, Alexandre, você colocou, e me fez também refletir também sobre a fala dos meninos, na verdade, a minha tentativa, eu não sei se eu estou fazendo a coisa certa, tá, é mais, é, mais no sentido de valorizar a prata da casa, dos estudantes, de que a gente possa refletir um pouco mais sobre essa questão da internacionalização, da, é, somando aquilo que foi colocado na semana passada, e nessa semana eu gostaria, eu acho que não só eu, que estou nesse período como coordenador, mas que nós como núcleos, núcleo de agronomia, a gente possa traçar uma, né, não só com atividades que envolvam as questões técnicas, a gente se envolve muito com isso, acho que já está mais do que na hora, né, essa perspectiva que a gente vive, de a gente considerar isso que você falou o discurso de extensão de inglês, de francês, de espanhol, que isso tenha todo ano, o que precisa para que isso aconteça, né, eu acho que deliberar, eu acho que é extremamente essencial e importante para valorizar, e eu, eu penso no que diz respeito a, semana passada o Paulo estava aqui também, ele viu um pouquinho que os meninos falaram, a gente fazer uma reunião e também colocar essa questão para a gente como núcleo, como se comportar dentro dessa história de internacionalizar, a história de, uma coisa que eu na coordenação sempre vejo é o aluno me questionando, me perguntando sobre contatos com quem vai fazer estágio, né, então, a gente ter um banco de dados e de estágios dentro aqui do Brasil, ou próximo daqui do campus do Itaí, nos diferentes locais, que tipos de treinamento, já passou a hora da gente agir de uma maneira organizada nesse sentido, eu passo minha auto-crítica nesse espaço, nessa questão, e a história do estágio fora também, a gente precisa também essa lacuna, não sei se é uma lacuna, mas a gente precisa também ter algum tipo de política para deliberar ou então aprimorar o que nós estamos fazendo de certo, o que nós podemos fazer para melhorar o que está sendo feito, né, no que diz respeito a esse treinamento dentro do Brasil e do treinamento fora, você questionou fora dos Estados Unidos, outros locais, como a gente poder trabalhar com isso, e até mesmo essas questões que envolvem os estágios que são a liberação no meio do período, então, você falou muito bem, o tópico de sensibilizar, e aí eu fiquei pensando que isso que a gente está fazendo aqui, de isso ser algo mais frequente, essas experiências dos meninos que fazem estágios no Brasil e fora do Brasil também, elas são extremamente válidas e que servem como um arcabouço para que a gente consiga também criar políticas para nós dentro do núcleo para a gente poder aprimorar, não é só ficar dando aula e quadro negro, é muito mais do que isso, a gente pode de repente propor com profundidade oportunidades maiores para que esses meninos consigam fazer as suas escolhas e consigam alçar voos cada vez maiores, todos nós só teremos a ganhar, a acolher com todo esse processo, é nossa função tudo isso, então, agradeço imensamente as suas palavras, Alexandre, despechamento, quer falar mais alguma coisa, Alexandre? Não, isso mesmo, Milton, e se sintam motivados a participar de atividades de intercâmbio, independente da pandemia, é uma oportunidade, inclusive, da gente se rever enquanto pessoa, enquanto aluno da agronomia, e talvez uma grande oportunidade, Milton, uma vez que vocês estiverem no conforto das suas casas, dos seus lares, e estudar, né, Milton, aproveitar esse tempo para estudar o inglês cada vez mais. Um forte abraço, muito obrigado, tá? Então, agradeço a todos que estão acompanhando aqui no Instagram, né, tem várias pessoas, o pessoal que está aqui no Google Meet, também o Henrique, Giovanni, Gesiane, a Eriquinha, que foi a primeira que chegou aqui, o Ângelo, Karina, obrigado pelas suas palavras, todos vocês, e espero que a gente possa se encontrar, hoje foi basicamente, quarta-feira geralmente deixou a pauta um pouco mais técnica, e hoje a pauta um pouco mais que envolve algumas questões de estágio, que envolve os estudantes. Agradeço a atenção de todos vocês, se tiverem alguma dúvida, a Glena, muito obrigado, Glena, Flávio, muito obrigado, que deu uma, na verdade, a iniciativa dessa live é, na verdade, fazer congregar toda a comunidade nossa, interna e externa, quem quiser ouvir, estamos aqui, tá? Muito obrigado a todos vocês, até a próxima, até semana que vem. Tchau. Tchau.